Salve, Little Loucos! Mais um SaladaCast no ar! E hoje... Irã? Ainda bem que você voltou! Você me abandonou! Eu tava em Piauí. Piauí? Longe, né? Longe, longe. Uma cidade maravilhosa, fala a verdade. Nossa, muito quente, bonita as praias, né? Não peguei ninguém. Ainda bem, ainda bem. A Rita deve estar ouvindo isso. Quatro dias jogando as crianças no ralo. E vou falar pra vocês... Que mentiroso! Você sabe que eu não traio a minha mulher, né? Tanto é que de manhã eu falei pra ela... Ela chegou pra mim e falou... Amor, eu vou dormir, eu te amo. Eu falei, eu também. Ela perguntou... Você me ama? Eu falei, não, também vou dormir. Você já começou com as piadinhas horríveis! Nosso quadro piadas de tiozão! E hoje, aqui no SaladaCast, o nosso convidado é uma lenda da TV. É um dos maiores divulgadores que tem no Brasil. Ele, além de ser um produtor musical, ele é um colecionador e contador de histórias. Irã, olha aqui, ó... Fala pra gente com quem esse cara já trabalhou. Bom, eu quando eu entrei no SBT, há 25 anos atrás, foi a primeira pessoa que eu conheci lá. Quando eu entrei, eu me deparei com ele. Ele já trabalhou com o Amado Batista, que eu amo de paixão, Chacrinha, que eu já cantei um dia, eu vou contar, já cantei no Chacrinha. Eu não quero saber essa história. Depois eu vou contar. Gugu, as pessoas que a gente ama. Faustão, Bolinha, Luiz Gonzaga, Celso Portioli, Hebe Camargo, Silvio Santos, Ajeto Camargo, Raul Seixas, mas de uma infinidade. Isso é só pra citar alguns! É, nós estamos citando alguns! Se chamar ele aqui de Marco Antônio, ninguém sabe. Não. Ninguém sabe quem é. Como que ele é conhecido? Bip, bip! Hoje nós temos o orgulho de receber aqui no Salaracast, Bip, bip! Obrigado, hein, pô. Muito obrigado, hein, pô. Agradeço. Mano, eu tô me sentindo aqui um artista, né? Muito obrigado, hein, meu. Só pra te falar como o tempo passou pra nós. Eu tinha cabelo e o teu cabelo era preto. Era mesmo. Você tinha cabelo, eu lembro. Bip, eu tenho que te falar uma coisa. Você não tem que se sentir artista. Você é muito mais que os artistas. Porque você fez artistas fazerem sucesso. Se não fosse você, os artistas, muitos artistas não estavam aí hoje. Verdade. Sim, a gente põe a nossa energia, né? Nosso trabalho, né? Enfim, pro artista aparecer, né? A gente... Você sempre imitador muito bem lá, cara. Realizador de sonhos. Hã? Você sempre me recebeu sorrindo. Claro. Mas, pô, você sempre foi, né, cara? Cara, não, eu... Sempre chegou bem. Você putz... Eu sempre sou muito alegre. Incomoda as pessoas. A minha alegria. Eu viajei quatro horas que as minhas pernas incharam, mas cinco horas de carro, minha perna tava desse tamanho e eu tava alegre e todo mundo falava, cara, que bom humor. Sim. Mas você... Ah, pô, obrigado. E você, quando chegou lá, Pedro, eu comecei a conhecer os artistas porque ele trazia os artistas lá pro programa do Ratinho. Ah! Eu comecei muito. Olha, eu fiz um... Olha só. Eu trabalhava no escritório do Ratinho e o Ratinho teve um negócio da campanha da cerveja do Zeca Pagodinho, que o Zeca era da Brahma. Aí ele assinou com a nova skin. Não sei se vocês lembram disso. Aí ele assinou com a skin e ele disse que na hora de tomar a cerveja não era skin, era Brahma. É, isso deu uma polêmica. Aí o que aconteceu? A Brahma trouxe ele de volta. Aí ele acabou o contrato, ele trouxe a Brahma de volta. E nesse dia, o Ratinho não conhecia o Zeca, não era assim amigo do Zeca nem nada e tal, e eu tô lá na sala, lá na Rua dos Pinheiros, vigésimo primeiro andar, me entra não sei quem e fala assim, ah, hoje o patrão vai falar do Zeca que trocou a cerveja porque a nova skin colocou depois na lousa. É, hoje o prato do dia é piranha. É, aquela, ele começou a contrair a de peixe porque ele tava traindo a nova skin pra cutucar. Aí ia ter uma polêmica. Mano, eu ouvi aquilo na sala, eu fui lá pra sala da Lourdes, aquela secretária dele, a Lourdes. Sim, sim. Cheguei lá. Lurdinha, nossa. Eu tô sentado ali, a Lourdes, ele tá lá na sala dele com um monte de gente lá e tal, e eu tô aqui sentado com a Lourdes, né? Aí me sai ele, na hora que ele tá saindo, ele vai pro Leponto, que era no vigésimo terceiro. Isso. A gente ficava no vigésimo primeiro, Leponto era no vigésimo terceiro. E eu trabalhei com o Zeca há muitos anos, meu parceiro e tal, e na hora que ele tá saindo, eu vou com ele até atrás, ele fala assim, pô, patrão, não fala mal do Zeca não, hein, cara. Pô, o Zeca é legal pra caramba. Eu conheço o Zeca desde criancinha, ele é muito gente boa. Pensa direito, o cara é gente boa. Aí fui falando, fui falando, fui falando. Aí ele falou assim, ele nunca veio no meu programa. Falei, mas a gente pode dar um jeito. Bom, tá bom. Naquele dia ele não falou. O Ratinho tava bravo porque o Zeca nunca tinha ido no programa dele. Não, ele nunca ia e ele ia falar sobre a traíra. Não, a traíra também é rara, né? Porque ele tinha colônia, ele tinha uma sequência de colônia, ele ia falar da colônia e tal, e ia falar dessa, né? E aí, pô, eu cheguei e não fala mal dele, não sei o que, não, então tá bom. Aí o que aconteceu, eu liguei lá pra empresária, a Leninha e tal, falei com ela, e ela falou, vamos marcar do Ratinho ir lá na casa do Zeca? O Zeca quer muito que o Ratinho vá lá na casa dele, na barra. Aí o Ratinho, ah, pô, vamos, então vamos, então vamos. Mas fui eu, o Pelé, o Ratinho e o Doni. Pegamos um avião normal de carreira, fomos para o Rio, o Ratinho foi tomar café com o Sérgio Cabral, com o ex-governador Sérgio Cabral. Tanto é que quando o Ratinho entrou no carro, ele falou assim, não gostei nada desse cara. Ele falou isso pra mim no carro. Ele falou, não gostei nada desse cara. Ele viu, isso há anos, tô falando isso, foi em 2003, sei lá, 2002. Caramba! E a hora que ele entrou no carro, ele falou, não gostei nada desse cara. Eu nunca vou esquecer, porque o cara era governador, né? Aí ele entrou, não sei o que, no carro, então vamos pra casa do Zeca. Chegamos na casa do Zeca, tava a mãe do Zeca, o pai do Zeca, a tia do Zeca, as empregadas, todo mundo era fã do Ratinho. Aí chegou Martinho da Vila, chegou Alcione, chegou Arlindo Cruz, Sombrinha. Tava rolando uma festa ali. Aí começou Alcione, aí começou a rodar um pagode, e aí cerveja e tal, foi no dia em que o Zeca recebeu a certidão de nascimento da filha Duda. Então já ia ter uma festa, porque ele tava recebendo um juiz, o juiz conheceu o Ratinho. O juiz estava lá na casa dele assinando e tal, toda a documentação da filha adotiva da Duda. Hoje ela deve estar com uns 18 anos, isso faz 18 anos atrás. Caramba! E aí, nós chegamos lá, começou aquela festa, aquela festa, e o horário? Acabou, e o horário? Como é que a gente vai fazer? Puta, não vai dar tempo de pegar o voo, porque ele entrava ao vivo, era 8h30 que ele entrava ao vivo lá no SBT. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Aí o Pelé ligou pro Leonardo. O Leonardo tinha um avião no Campo de Marte, mandou esse avião pro Santos Dumont, pegou a gente e desceu em Jundiaí, porque ali de Jundiaí, o João pegou a gente em Jundiaí, porque o avião pequeno dele é em Jundiaí, o falecido João pegou a gente em Jundiaí. Não ia dar tempo de descer em Congonhas e ir até lá, né? Aí o Pelé pensou rápido e nós pegamos o avião e fomos chacoalhando e tal. Aí o Ratinho falou assim pra mim, pô, eu queria muito conhecer Xerém, fazer a casa dele de Xerém. Vamos fazer, Ratinho. Aí eu trabalhei pra caramba e fizemos um especial em Xerém. Ah, esse especial eu lembro. Esse especial eu lembro. Aí chegamos lá, não tava nem o Martinho da Vila, não tava os nomes que ele queria, mas tava lá o pessoal da Vera Guarda da Portela, aquele pessoal que ele gostava e tal. Mas, enfim, só pra você ter uma ideia, quando nós chegamos lá em Xerém, a piscina dele era aquela piscina de cimento queimado, pintado de verde, não tinha azulejo. A piscina do Zeca era de cimento queimado, pintado de verde. Nossa! Não era de azulejo, hoje já deve ser, né? Mas quando nós chegamos lá, eu reparei isso. Eu falei, pô, eu nado, eu pratico natação de muitos anos, eu nado pra competir mesmo, eu tenho medalhas, eu gosto de competir, né? Eu gosto de cair aos seus lugares e nadar pra correr. Então, piscina me chama muita atenção. E eu olhei aquela piscina, eu falei, caramba, o Zeca, com a grana que ele tem, a piscina é de cimento queimado, pintada de verde. Que doideira! Aí eu falei, caramba, né, meu? Como é que você pensa num troço desse? Ele manda, eu fiquei dois dias em Xerém, antes da gravação desse especial, eu fiquei lá porque eu tinha que receber as pessoas e tal. E lá tinha um bar de um tiozão lá que ele ia, um bar lá, não sei, do Seu Chico, sei lá, Seu Zico, sei lá. E aí, o bar era um bar todo feio, aquele bar feio, bar bonteco mesmo. Mas na hora que você entra, tinha uma geladeira da Brahma, nova, linda, escrito menos cinco graus, linda, que era do Zeca, que o Zeca só tomava cerveja naquele bar, a Brahma pôs uma geladeira pra ele ali. Pro Zeca ali! Pro Zeca tomar cerveja. Que moral, hein? Deixa eu só te contar, Xerém, que legal. Ele tava ali, né? Então ele anda com um monte de nota de 10, isso em 2003, tô falando, né? É, agora deve ter aumentado. Deve ter com nota de 20. Mas ele andava com um monte de nota de 10, né? É, 100%. 100%, aumentou de 2003 pra cá a inflação. E assim, aí vai gente lá precisando de dinheiro pra comprar remédio, porque o gás acabou, e quem precisa do dinheiro não sei pra quê, pra comprar ou não sei o quê, ele fica dando dinheiro pra todo mundo. Ele sai assim na rua. Eu ainda perguntei pra ele, mano, por que você não se candidata? Ah, não, me candidata. Tem dor de cabeça. Isso, você tá doido. Não quero nada disso. Mas ele manda em Xerém. Então as pessoas, você chega lá em Xerém, você pode pegar o telefone, você pode ficar no meio da rua, se as pessoas sabem que você tá com o Zeca, você é o cara mais respeitado ali, ninguém mexe com você, ninguém mexe, ninguém. Que legal isso. As pessoas te sorri quando sabem que você tá com o Zeca na casa do Zeca. Aí nós levamos, ele tem uma fundação de criança, foi isso que o Ratinho quis mostrar. Ele tem uma fundação em frente de crianças que tocam instrumentos. Então ele paga material de escola, ele dá uniforme de escola, ele bota as crianças pra tocar instrumentos, pra ser músico. Então ele tem uma fundação que é em frente à casa dele, né? Você atravessa a rua assim, é uma outra chácara que tem em frente. E o Ratinho foi lá filmar isso também. E olha, foi um especial muito bacana, envolveu uma turma bacana, nós ficamos lá o dia inteiro, o Ratinho adorou. Aí nasceu esse DVD, a casa do Zeca, nasceu desse especial que nós fizemos com o Ratinho. Ah, é desse aí que foi feito. Aí começou a fazer esses DVDs na casa dele, porque nós fizemos... Ele fez mais ainda. Fez muitos DVDs na casa dele, que é o DVD da casa do Zeca, não sei o quê, ele tem uns três, quatro, foi porque nós fizemos esse especial lá no SBT, e ele pegou esse formato e fez o DVD. Gostou da ideia? Gostou, porque foi no mesmo lugar, o pessoal tocando. É a mesma coisa, quem assistiu o especial do Ratinho e viu o especial do Zeca, dos DVD, vai ver que é o mesmo cenário, aquela mesa, todo mundo sentado, conversando, as pessoas ali conversando, era isso. Esses dias eu vi uns cantores falando assim, brigando que tinham inventado o boteco do Ratinho. Eu comecei, o Ratinho fazia o boteco em 86. Isso, muito tempo, muito tempo. Eu fazia com ele lá. É verdade. Em 1980, só para lembrar que vocês ainda não tinham... Agora, vocês que estão aí assistindo, isso aqui é só uma palhinha, vocês viram que já começou aqui, nosso podcast, ele já começa a falar, o Bip é o maior contador de histórias que eu já vi. Isso, que ele falou só dos artistas, um, que ele levou no programa do Ratinho. Calma, calma, tem muita história, então você não sai daí, porque não deu tempo nem de se apresentar, eu sou Pedro Bixiga, aqui no Salar da Cast, estamos aqui com... E eu com... Como é que é meu? Irã! Esse maluco aqui é o Santos do Ratinho, e onde que nós estamos? É no podcast. Só? Ah! Pra galera que tá de casa... No TikTok, Deezer, Spotify... Spotify. Spotify, é. E também você pode anunciar conosco... Cara, olha, sem pretensão, até quero falar disso, é muito legal, porque a gente não imaginava o sucesso desse Salada, e eu tive com bastante pessoas de renome da televisão e elogiando. Ninguém nunca, né, sabia que eu era o Santos. É verdade, ninguém reparece. Eu levei 25 anos pra botar a cara pra aparecer, eu não queria que soubessem, e eu sempre escondia isso. Mas como deu tanto certo, hoje eu tenho orgulho de fazer, e falar que faço, e me apresentar assim, né, como é que é? Fala cabeça de ovo. Cabeça de ovo? Ah, vai tomar na cu, né? Cabeça de ovo não, né? Santos, vai tomar na cu. Vou não. E eu tenho que falar, a honra de estar trabalhando com esse maluco aqui do lado, ele aceitou aí essa loucura de fazer esse podcast. Muito certo, se quiser, pra não patrocinar, seu nome vai parar aqui. E falar em patrocinar, nós já temos patrocinadores? Quem nós temos aí, o nosso primeiro patrocinador que está apoiando esse programa? W Vidal, W Vidal, é um grande empresário lá da região de Rondônia, Porto Velho, ele tem lá uma fábrica, e tá nessa loucura toda, ele tá abrindo em Rondônia, uma fábrica pra 800 funcionários. Olha como ele vai dar emprego. Eu ouvi falar, olha só, eu tava pesquisando sobre a W Vidal, hoje eles fabricam 20 mil jeans por mês, é uma fábrica de jeans. Só que o ano que vem, eles vão passar a fabricar 200 mil peças por mês. É muita coisa, 10 vezes mais, até quem quiser comprar na região aqui, no Brasil inteiro, o jeans é de muita qualidade, muitíssima qualidade, tanto é que vestiu a minha família inteira e a gente sai com as calça jeans, jaquetinha, é uma graça e de muito bom gosto, porque ele tem um designer lá, que desenha as roupas, que também tá muito bom gosto. Mas tá aí, W Vidal... Muito obrigado pelo apoio, W Vidal, manda aqui as peças que a gente vai mostrar umas peças aqui também, né? É, por confiar aí também no nosso trabalho e a gente sempre dá resultado, ele é prova disso, a gente divulga, vai nos programas de televisão, como eu já fui no Celso, vou no Atíso, sempre tô agradecendo os patrocinadores que entram no nosso podcast. E você usa a roupa deles? Eu uso, a calça jeans, eu uso mais a calça jeans, porque agora calor, jaqueta eu não tô usando, mas ganhei também a jaqueta dele, mas é uma gracinha, mini saia, shorts... E o Bip é tão pé quente que nós temos outro apoiador aqui, outro apoiador, Pizza Lopes! Ai meu Deus, a Pizza Lopes! Eu comi essa pizza na casa do Irã, eles mandaram lá pra gente, meu... Nossa, é uma delícia, tanto é que o entregador, quando ele vai lá em casa, ele sai correndo porque eu quero comer tudo. Ele desceu na portaria e fala, entrega aí, entrega, entrega pra ele aí. Ele sobe na moto e sai vazando. Mentira! É de medo, cara! É de medo! Só porque eu postei lá, vou comer tudo! Inclusive ele! Se ele, se ele, fica no porteiro aí... Na semana que vem eles vão trazer pizza aqui, mas vamos fazer o cara sentar aqui, eu quero ver, você vai ter que provar isso, que você come tudo. A pizza doce... Então você é motoboy aqui. A pizza doce dele é uma delícia. A pizza salgada tem rápido a entrega, mas é maravilhoso, maravilhoso. E, provavelmente, logo, de tanto que eu elogio e a família, eu só peço pizza boa mesmo, a gente pede, claro, falando de muitas que tem no mercado aí, e a Pizza Lopes vai lançar a pizza do Santos. Ah, que ótimo! Que legal, cara! Então nós vamos comer o Santos aqui? Exatamente! Verdade! Eu quero comer o Santos aí, em 30 minutos ele tá aí. Eu vou dar uma sugestão de fazer de linguiça! O Santos vai ser o mais comido da região! Todo mundo vai querer comer o Santos! E temos aqui um apoiador também, que fez um negócio muito bacana aí, não foi? Ah, eu quero falar da Aldão Toledo, Aldão Toledo... Que ajuda, hein? É, é um parceiro assim. Eu não preciso fazer média e contar, ah, você tá fazendo propaganda porque você ganhou uns dentes. Não. Eu já havia feito meus dentes, olha que perfeição. Esse Aldão Toledo foi um rapaz cantar no programa da Eliana, e cantava muito bem, um rapaz bem humilde, de um talento maravilhoso, né? E ele foi cantar lá, e ele precisava dos dentes. Ele tinha umas falhas nos dentes, se precisava implantar. E aí eu falei, não, eu vou te dar os dentes. Eu ofereci de dar os dentes. E eu levei, eu vou levar ele lá no Aldão Toledo, que faz um trabalho espetacular. Precisa ver os dentes da minha esposa como ficaram, né? Não tem nem o que falar. E não leva três semanas, quatro. Já faz, já coloca, implanta, tudo, tira a medida. É uma perfeição. É uma alta tecnologia. Você tira o raio-x lá, faz tudo lá. Que legal. Você tem que ir lá conhecer, você tem que conhecer. Vou lá. Aí chegou lá na hora, me passou um orçamento altíssimo, que é caro. Muito. Pra fazer vários dentes, é caro. Eu fiz cinco. Lá pode parcelar. Nossa, eu gastei quase 15 mil. E lá ele tem uns preços muito bons. Ele falou, além de tudo, vou te dar desconto. E tem um preço muito bom, e pode parcelar. Só que daí eu falei, ótimo, eu vou fazer. Ele falou, não, eu vou dar. Que legal. Não vou te cobrar absolutamente nada. Traz o rapaz aqui, nós estamos dando e ajudando. Então eu tô retribuindo essa gratidão aí. Que beleza. Esse favor, foi um presente. Doutor Ledo, obrigado aí, de coração. Você dá pro... E estamos falando aqui de coração de vocês também, de verdade. Ela fala sempre, na hora que eu fizer sucesso, eu vou chegar aí. Eu não sei nem como agradecer. É um presente de tabela, né? Assim. Mas muito obrigado, porque... Eu só tenho que tirar o chapéu pra ti, cara. Muito obrigado. Você tá agradecido. Muito obrigado a todos os patrocinadores. E vamos começar aqui a nossa entrevista com esse fenômeno da televisão. Vamos contar a história. Quem é o Bip Bip? O Bip Bip é um... É um divulgador que começou vendendo disco com 16 anos, numa loja. Você vendia disco? Fui vendedor de disco numa loja, balconista. Mentira! Fui balconista de disco da loja do ProSol. Antigamente era ProDisc. Era aqui, em São Paulo? No centro da cidade, é. Depois eu passei a ser gerente da loja deles, lá no Shopping Ibirapuera. E aí, um amigo meu, que é o Jodete Navarro e o Rogério Ramos Dias, que são amigos meus, me tiraram da loja e me colocaram pra ser divulgador de loja. O pôster na loja. Antigamente, as vitrines, a gente colocava pôster da Gal Costa, da Timaya. E colocava os pôster lá, né? Fazia um trabalho com pôster na vitrine. Eu era esse... Fazia merchandising, que a gente chamava de merchandising. Eu fazia isso. E aí apareceu uma vaga na televisão. Pra mim fazer televisão. Aí eu comecei a fazer televisão. Mas eu comecei fazendo rádio também, rádio AM. Mas você entrou como produtor na televisão? Não, eu entrei como divulgador. Como divulgador. É, eu fazia TV e rádio, AM. Então até que eu conheci a Lucimara e o Faustão, na rádio... Eu acho que era a Rádio Globo. Tinha o programa Balancê. Eram os Mar Santos, o Fausto Silva, o Tatá, o Escova e a Lucimara, que era a Candinha, que falava das fofocas. Aí nasceu o Perdidos na Noite. Não, veio depois um programa que ele lançou lá na Record. Não deu certo. Aí ele fez um programa de universidade na Gazeta, que também não deu muito certo. Aí que ele entrou na Band e entrou com o Perdidos na Noite, que era um programa de sábado, meia-noite. Meia-noite, passava a tarde pra chumar, era muito... Caraca! Então todo mundo... Esse puta sucesso do Faustão hoje, pra você ver como são as coisas. Ele tentou três programas antes que não deu certo. Não, ele já tentou também o Safenado e o Safadinho, também não deu certo. O Safenado e o Safadinho já era a direção do César Augusto Vanucci. A maior parte dos clientes eram dele, né? Isso ninguém fala, né? Era dele. Ele levava os patrocínios, né? A gente jantava, a gente saía lá do Perdidos na Noite e jantava ali, não sei o que sabe. E era assim, cabrito, mano. A gente comia cabrito. O Faustão comia cabrito. Você é do tempo do Gigeto? Sim, do Gigeto. Família Mancini, que era em frente. Família Mancini e Gigeto, a gente não saía daquela região. Nossa, eu também, quando era garoto, fazia teatro e ia lá. É, o pessoal de teatro ia no Gigeto. O pessoal da música ia na Família Mancini. A gente, eu ia muito no Mancini. Eu tinha até uma mesa com o meu nome, porque eu ia muito. Eu levava os artistas lá, porque eu não pagava. Cara, eu tenho garrafa minha na zona com o meu nome. Eu não vou cortar isso. Viu? Aliás, eu vou até fazer um corte. Zona Santos, né? Você quer fazer o comercial da zona pra gente ganhar um desconto? Há 40 anos atrás. Ah, eu imagino. Eu tô achando que foi onde? Aí vem se pode. Não, então... Mas o Perdidos da Noite começou na Rádio Globo, na Rua das Palmeiras. Começou lá. Na Rua das Palmeiras. Eu tô falando isso em 77, 78. Nossa, você começou quando? Eu comecei em 77. Tô falando em 79, né? Eu sou de 59. Eu sou de 60. Então, e aí nós começamos lá, quando foi pro Perdidos, eu já tinha uma amizade legal com a Lucimara, ela era diretor, eu tinha muita amizade com os filhos dela. O Mauro, meu parceiro pra caramba, e o Mário. Ela é muito fofa, né? Eu vou estar no programa dela. Então, eu fiz. Eu participei do programa dela agora, que ela tá na TV Com. Eu fiz. Eu e a Adriana Ribeiro fizemos. Pô, que legal. A Adriana esteve aqui. A Adriana foi maravilhosa. Aí foi eu e ela entrevistados. Tem que trazer a Lucimara aqui. A Lucimara, nessa época, ela tava com o quê? Uns 45? Meu, ela era novinha. Tô brincando, Lucim. Não, ela tinha uns 30 e poucos anos. Meu Deus do céu. Tinha uns 30 e poucos anos aí. Quando a gente fala dela, né? É. Imagina se ela falar que tem 90, 100. Ela é vinda, né, cara? Ela é vinda ainda. É um ícone da televisão. Ela fazia a Candinha, né? A Candinha falava fofoca. Eu falo dela e da Bruna Lombardi, que é a Bruna? Não, o Lombardi não envelhece, né? Nossa, não. Linda ainda, linda, 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 linda. Eu ia pegar pra vovó, lindejava. Mas eu sei que começou ali o Perdidos da Noite e eu... E o Teatro Zácaro, a gente fazia muitos programas lá. Nossa, Teatro Zácaro. Teatro Zácaro, era feito Perdidos da Noite. Então tinha o João, o João que fazia... Punha o som, o Johnny... Johnny Bigude, era o nome do cara. Que ele punha aquela música. Ele abria com aquilo. E o auditório ficava louco. A gente dava um porre nele lá no bar. Ele já entrava bêbado pra tocar. E a gente enfiava os nossos artistas, tudo pra ele tocar. Ele bêbado, ele tocava tudo que a gente queria. Mano, a gente enchia a cara dele, porque eram três barzinhos que tinha ali, né? O Teatro Zácaro tinha muitos programas. Era Bolinha, gravava lá. Era o Perdidos da Noite, gravava lá. Aquele Zácaro no Almoço, gravava lá. Acho que tinha mais programa que gravava lá. O cara trabalhou com Faustão, Bolinha e Zácaro. Zácaro, a gente fazia o programa no Zácaro. Até tem uma história do Zácaro, que o Bolinha teve uma época que ele chegava meia-noite pra apresentar o programa. Ele enchia a cara na hora do almoço, ele dormia, depois ele voltava, ele chegava meia-noite pra apresentar o programa. Então, um monte de artista, que era musical, tinha 30 musicais, era só chamada. Então, eu chegava às três da tarde com três artistas e tinha os que ele tinha que apresentar. O que ele tinha que apresentar, o artista tinha que chegar meia-noite pra ele apresentar. Ele apresentava, ele chamava, abraçava e tal. E eu tô com um monte de artista gravando lá, era assim, fulano, gravava. Depois o Bolinha chegava e só fazia a cabeça. Ah, olha, é o sucesso que o meu povo gosta, direto de Campeira... O Clube do Bolinha. O Clube do Bolinha. Aí o Chitãozinho Jorge já tinha gravado, já tinha ido embora e tal. Mas ele só fazia a chamada. E tinha uma banda chamada Defala, que era uma banda do Sul, que era um rock meio punk. E a gente pagava o Bolinha por mês. Eu ia lá e pagava ele. Eu dava um cheque lá na casa dele, na Avenida Angélica. Ele tinha um apartamento enorme, que só tinha a caixa da coqueiro. Só tinha a caixa da coqueiro, não tinha móveis. A sala dele era enorme. Só tinha a caixa da coqueiro, um monte de patrocinador que ele tinha lá. Uma mesa com uma gaveta, duas cadeiras. E eu dava o cheque, era cheque. Eu dava o cheque, ele me assinava um recibo. Mas você pagava ele por quê? Pra ele apresentar. Por os meus artistas. Era o Jabá. Era o Jabá. Era o Jabá. Que era o famoso Jabá daquela época. Isso. Eu pagava. Eu ia lá e pagava ele. Eu tinha uma... Eu não, a gravadora. Pagava. Eu era intermediário. Eu só levava. Era a Nangélica e tal. Eu que sentava lá, assinava com ele e tal. Ele me dava o recibo e tal. E eu fechava direto com o Carlinhos, que era o produtor. Aí eu fechava, pagava ele e fechava os artistas com o Carlinhos. E o Carlinhos, pô, eu tinha direito. Eu paguei. O Bolinha falava, mete tudo que o Bip dê aí. Aí a gente foi. Ele faz o Bolinha igualzinho. Aí entrou lá, né? Estou lá em cima no Teatro Zácaro. Era lá em cima. Eu já estava cansado. Já era quase uma hora da manhã. Pô, parênteses. Quando faleceu o Bolinha? Ah, eu acho que foi em 99. 99? É, 99. 99, 2000. Qual é a coisa que a gente corrige depois? Eu acho que foi isso. É. Aí, o que aconteceu? Eu estou lá em cima. Já está cansado e tal. O Defala, o Edu K, já tinha tomado todas. Estava mamado. E ele estava com um tênis vermelho e um amarelo, All Star. Aí, eram três pessoas. A Biba, que tocava bateria. Um outro cara que tocava baixo. E o Edu K, que tocava guitarra e cantava. Aí, o Edu K entrou com aquele chapéu, aqueles palhaços de coringa, sabe? Aqueles chapéus de palhaços de coringa. Uma chupetona desse tamanho, um tênis e tal. E aí, ele estava atrás. Eu estou lá em cima. Já não pode. Eu estava cansado o dia inteiro. É o sucesso que o povo gosta. Direto de Porto Alegre, no clube do Alain. Defala. Aí, ele fala cantando a música dele, aquele punk, não sei o que e tal. Aí, de repente, eu só ouço ele falar lá. Para, para, para tudo aí. Para tudo. Zé Roberto, que era o outro que trabalhava. Quem que é o divulgador? Porque antigamente tinha os divulgadores. Quem que é o divulgador desse grupo aí? Ah, é o Bip. Bip, vem aqui. Eu estou lá em cima. No Teatro Zá, que eu tenho aquela parte lá em cima. Ele está lá embaixo. Eu falei, puta, eu vou ter que descer. Mas por que ele parou? Porque ele não era do público dele. E o Edukátia chegou lá às 5 da tarde. Já era uma hora da manhã. E o cara estava puto da vida. Ele querendo matar Deus e o mundo. Aí, ele me chama lá no fundo. Eu não vou pôr isso no meu programa. Não vou pôr isso no meu programa. Eu falei, bolinha, não faz isso comigo. O cara está aí faz tempo. O cara está aí faz tempo. Porque a gente pagava para pôr o pacote. Era para pôr todos. Não tinha. Não estou pagando só para pôr ele. Era para pôr o Alcione. Mas também o cara não tem pão lá já contando. O cara está contando. Já falo para todo mundo que é no bolinha e tal. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu não vou pôr ele, eu não vou pôr ele. Até que eu consegui convencer ele a colocar a banda e cortar na edição. Aí, eu consegui reverter. Porque como é que eu ia chegar no cara e falar que ele não ia mais cá? Fazendo um parênteses, Bipo. Já passou por isso? Porque quando a gente leva, né? Aham. E daí, de você se constranger, ter que... Ah, o artista não vai entrar. O fulano não quer. Ou alguma coisa. Claro, já aconteceu isso várias vezes. Primeiro, ó. Happy Hood. Ele se vestia com aquela... É uma marca de roupa, de rap. XXL. É uma marca de roupa, da XXL. É uma marca... Roupa grande. É, conheci. O pessoal do rap usa aquelas roupas grandonas e tal. É XXL o nome da marca. Que veste o Happy Hood. E a gente está no Altas Horas. E o Happy Hood com a roupa XXL. Aí chegou lá a menina do comercial, foi lá e queria pôr adesivo em tudo que é coisa. Marca. Na massa. Tirar as marcas. Não pode pôr XXL, ela ia pôr uma fita isolante. Mano, o cara chegou na hora de entrar e ele não me tira toda a fita isolante. Aí para tudo e não pode entrar. Na hora que ele entra, para porque a marca está lá e não pode aparecer. Aí tem que tirar. Ele falou, então eu não vou gravar. Foi embora e não fez o programa. Ele foi embora e não fez o programa. E aí você vai falar o quê? O cara veste ele de graça para ele poder mostrar a marca nos programas. O programa não vai mostrar. Aí ele foi embora. Fica assim. Como é que você vai chegar no carro? Você quer que eu contasse uma curiosidade que as pessoas não sabem? Sabiam que essa moda de mostrar cueca na calça vem do presídio? Ah, é? É, que os rap usam. Ah. Vem do presídio. Se você estiver me ouvindo aí, tiver com dúvida, entra no Google e procura. E dentro do presídio é assim. Quando o cara já foi... Os caras pegaram? Ah. Aí para você dizer que vocês já pegaram em você, que vocês já... Os caras já te pegaram, você usa a cueca aparecendo. Não. É a mensagem dentro do presídio. Não fala... Você vai ser cancelado pelos funkeiros. Não, não vou, não vou, não vou. Não vou ser cancelado pelos repelhos, né? Não, não é possível. É, mas é moda. Eu vou pesquisar. Eu nunca ouvi falar disso. Só que depois virou uma linguagem, né? De jovem. E aí eles passaram a usar. Mas essa linguagem... É, depois virou moda. É a origem essa. Mas a origem vem de que quando um prisioneiro era pego por... Aí o sinal é que ele deixava a cueca aparecendo. Interessante. Vou até pesquisar sobre isso. Se eu tiver errado, não quer dizer que os rap... Não. Virou moda. Isso não. Não quer dizer que, pô... O cara usa cueca ali e é game. Isso é coisa meio americano, né? Porque... Ou game. Não tem nada a ver. Isso é coisa de americano. Eu já vi vários filmes de americano que os caras usam aquelas calças lá embaixo. É uma curiosidade que eu não sabia. Daí eu falei, puxa vida, né? E tanto é que se você for ver quando eu for levantar, a minha cueca está aparecendo. Não tenho nada a ver com isso. Não, mas não é por causa disso. Não é por causa disso. Isso aqui é minha calça. Está muito larga. E cai porque eu não... Você emagreceu. Você emagreceu. Deixa eu explicar, cara. Você não deixa eu explicar. Vamos continuar. Tem tanta coisa boa para falar. Você fez muita gente ficar famosa. Fiz. Que artistas assim que você lembra que quando você começou a trabalhar não eram nada conhecidos? Padre Fábio de Mello. Sério? Padre Fábio de Mello, eu peguei ele e não era nada. Sério? Depois vocês coloquem aí... Nem coroinha? Não, coloquem aí no YouTube. Bip, bip, Padre Fábio de Mello no Jô Soares. Eu estou com ele lá, eu apareço, o Jô me chama, inclusive e tal, né? Quando eu comecei a trabalhar o Padre Fábio, não era ninguém para colocar ele na televisão, ninguém queria, porque ele era um padre que não se vestia de padre. Ele punha terno, ele punha gravata. Sim. Ele não era um padre. Aí eu tive que trabalhar ele como? O livro que ele escreveu com o Gabriel Chalita, mais o CD que ele cantava uma música que era do Fábio Júnior. E ele era bonito. E aí a gente começou a... Era ou não é? Ele é bonito. Ele é bonito. Aí o que aconteceu, eu estou lá com ele, para pôr ele no Fantástico, eu estou conversando com ele, porque a gente, quando vai pegar o artista para trabalhar, eu fico conversando com ele pelo menos umas três horas para me saber qual é o approach que eu vou fazer na Bette Guzzo, para colocar ele lá. O que eu tenho para vender para a Bette Guzzo dele? Só para entender, a Bette Guzzo é quem leva os artistas para o ratinho. Isso. Aí você tem que vender o artista para... Eu tenho que falar para ela que vai ser interessante para ela levar o padre no programa. Entendeu? Então, o que eu tenho que vender para ela? Aí ele me contou uma coisa que eu... Na hora eu mandei para a menina do Fantástico, para a Roberta, e ela aceitou e adorou a ideia. Ele, na casa dele, no prédio dele, tinha três esteiras. Só que a do meio era a melhor esteira que tinha para ele fazer o esporte dele, porque ele é esportista. Ele sempre foi esportista. Ele cuida bastante, né? E ele ficava na esteira do meio. Só que aí começou a vir uma menina desse lado aqui, ou uma mulher, começou a querer se confessar para ele na esteira. Aí a outra vinha aqui e tentava se confessar para ele na outra esteira. Aí ele falou, comecei a ir para a última esteira só para ter uma confessante, porque... Eu falei isso no Fantástico, deu Fantástico, arrebentou, ficou uma hora no ar. É, foi um mote legal, né? Foi, foi um aprox. Mas ele, porque ele também comia e tal. E outra, era chato, eu ia gravar com ele, ele queria comer comida num lugar onde só tinha lanche. E aqueles lanches de camarim. É. Pãozinho com uma frutinha e tal. Não, de queijo. Arroz, feijão, bife. Onde eu vou comprar, padre? Aqui não tem. Nossa, essa hora. Puta merda, aí três horas da tarde, três horas lá no SBT, fecha duas horas no restaurante, queriam jogadores para Catar, pediram que levasse farinha, né? Porque não tinha. Farinha? Eles queriam que levasse, levaram para eles lá para comer. Eu sabia que não tem isso, não. Porque lá no Catar não tem. Que loucura. Aí eu sei que ele era assim, aí eu fui gravar o Jô Soares com ele, tá até aí que ele ficou bravo comigo, porque depois ele falou para todo mundo que eu era o mal necessário, que ele estava com uma banda. E eu trabalhava para a gravadora dele, do Liber Gadelha, pai da Luísa Posse. Eu trabalhava aquele disco, Eu e o Tempo. Aí eu marquei o Jô Soares, fui eu que marquei o Jô Soares, para ele. Aí ele levou a banda e tinha três meninas que cantavam, era o back vocal. Ele virou para mim no camarão e falou assim, ô Bip, seguinte, põe isso aqui na mesa do jogo que eu vou falar delas, do CD delas, que eu vou mostrar o CD delas. Assim para mim. Falei, tá bom, padre. Tá aqui. Obrigado, deixa comigo. E não dei na mão do Alex. Fiquei comigo. Falei, vai se fuder, né? Desculpa. O cara nem falou nada para mim, nem falou, por favor, faz favor para mim, não trabalhe para elas. Tá bom. Aí estou lá sentado aqui no auditório assistindo, de repente ele vai e fala das meninas, o Jô fala, inclusive o CD das meninas estão aí. Cadê o CD das meninas? Alex, cadê o CD das meninas? Alex, eu não recebi nada. Cadê Bip? Cadê o CD das meninas? Aí falei, tá comigo aqui. Eu levantei e fui lá levar para ele. Tá aí no YouTube, é só colocar Bip, Bip com o padre Fábio e o Jô Soares. Aí fui levar, na hora que eu entrego o CD, ele já olha assim para mim, com aquele raiozinho, sabe? Ali você foi para o inferno ali. Eu fui para o inferno ali. Ele me tirou, eu tirei a intenção dele, sabe? A atenção dele. Porque aí o Jô já veio perguntar para mim se eu já tinha trabalhado com o padre, aí ele começou... Aí o Jô começou a conversar comigo. E ele me tirei a atenção dele. Ele ficou puta e chegou lá no... Isso já não é a primeira vez que acontece. Já é a segunda vez que acontece isso, mas não comigo. Ele chegou puto lá, falou com o Liber Gatelha, não sei o quê, saiu da gravadora, foi para Solivre, da Solivre, foi para a Sony. Ele saiu até da gravadora. Uma outra vez que aconteceu isso foi com o Elião Negrali, que eram os grandes nomes do... Quem conheceu, na época, aquele RZO, Rapaziada Zona Oeste, Elião Negrali, e tinha mais um que era Elião Negrali, mais um que fazia uma Rapaziada Zona Oeste. E depois a gravadora lançou Elião e Negrali. O Elião só falava e a Negrali cantava e tinha o DJ Rico, que era o cara do som. Cara, eu não lembro disso. Pô, Elião Negrali foi bom para caralho. A Negrali eu lembro. O Elião Negrali chama... Elião Negrali é um disco deles que tem aí também, está no YouTube, Elião e Negrali. Aí eu estou com o DJ Rico, que faz a base. Só que o DJ Rico, ele tinha sido um integrante do Fantasmas do Rap. Meu Deus. E ele, no LP, ele era o único que não aparecia, eram três. Dois aparecia a cara e ele aparecia de fantasma. Então ninguém sabia que era ele. Ele não tinha como provar que aquele cara era ele, porque ele estava de fantasma. Os outros dois aparecem a cara. Mas ele não aparece. Aí ele fala, mas Rico, isso não é você. Qualquer um pode pôr uma barraca e ele fala que é você. Não é você. Então eu já começava dali. Aí ele entrou e começou a história. E eu dei uma prévia dessa história para o Willen. Eu passei que o Willen era o diretor do Jô Soares. Sim, do Jô. Passei essa pré-história, uma prévia dessa história. O Willen achou engraçado e o Jô perguntou. A ideia era de promover a Elião e a Negrali. Aí o Jô conversou um pouquinho com a Elião e a Negrali e já foi para o Negro Rico. Aí começou a história. O Negro Rico tomou conta do programa. E o Negro Rico não era o artista. O artista era o Elião e a Negrali. O Negro Rico era só o básico, fazia DJ ali. Aí ele começou a contar a história. E tinha uma história que o Jô começou a rir que não parava mais. Porque para começar eles eram patrocinados por um caixão. Uma fábrica de caixão. Uma funerária. Que rolo! Então eles tinham que andar com o caixão. O caixão era onde o DJ Rico ficava dentro do caixão. Eles ficavam lá cantando rap e tal. Meu Deus do céu. Aí de repente o cara, o vocalista batia na mesa. O DJ Rico acendia uma bombinha, abria o caixão e soltava as bombinhas. E as bombinhas ficavam estourando. Aí ele levantava e começava a cantar o show. Ele levantava e ia lá cantar. Aí o que aconteceu? O cara que esbarrou, o DJ Rico achou que ele ia, que era para abrir. Ele acendeu a bombinha e o cara segurou o caixão e a bombinha. E o DJ Rico fazia assim com as bombinhas para estourar dentro do caixão. E a porra estava ali com a acesa. Até que abriram. E não era a hora. Ele só esbarrou no caixão. Não era a hora de soltar as bombinhas. E aí o Jô começou a rir disso. Aí ele falou ainda que eles estavam 5 horas da manhã lá em Carapicuíba levando o caixão no meio da rua para a polícia e falaram assim, o que é isso? Como vocês estão indo com o caixão? 5 horas da manhã, o cara com o caixão. O que vocês estão fazendo com o caixão? Eles tinham que devolver o caixão para a funerária. Eles eram patrocinadores. Eles saíram da balada e foram levar o caixão para a funerária. Os três seguram o caixão 5 horas da manhã na rua. E eles tinham que levar o caixão para a funerária. Mano, eles pegavam emprestado para fazer o cenário. Era do amigo deles, eles levavam o caixão para a funerária para levar para casa. E aí essa história, o Jô... Então o que aconteceu? O Jô pegou aquela história do DJ Rico e esqueceu o Elion Negralim. Cara, tomei um puto esporro no dia seguinte. Mas eu não tive culpa, porque a história do DJ Rico era muito mais legal do que a história do Elion Negralim. É como muitos artistas de novela. Ou acaba o protagonista chamando a mesma atenção do que o Código Juventus, que acaba dando destaque. Sim, sempre acontece. O vilão... Eu acho que até nesse campeonato que tem aí de voice... Mas sabe que eu fiquei fã do... Que ele não sabe, né? Fernando Guimarães. Ah, o Luiz Fernando Guimarães. Eu fiquei fã dele assistindo uma novela que ele não era o protagonista da novela. E ele se destacou tanto com o seu talento que todo mundo focava nele. Aí começaram a dar até mais texto para ele. Por isso que eu tenho muita admiração por ele. Então... Eu acho ele um talento incrível. É que ele cria personagem, né? Ele cria... Eu gosto de ator que ele constrói o personagem. Eu acho que o nosso Lima Duarte constrói muito bem o personagem. Tony Ramos constrói um personagem. Só monstros da televisão. Porque ele entra num italiano. Que ele fala italiano igual italiano, entendeu? Ele constrói aquele personagem. Agora, tem uns atores que ele faz o mesmo personagem a vida inteira. A vida inteira. É o mesmo personagem. Se você pegar, é o mesmo. Não muda nada. Nem a expressão. Não muda nada. Ele cria capuetes, né? Diferente. Aí sim, é construção de personagem. É sensacional isso. Um que eu gostava também. Que morreu aí. Também que era bom pra caramba. Que constrói personagem mesmo, né? Marco... De novela? Era de novela. Pô, até morreu faz pouco tempo. Porque também construía personagens. Eu gosto de ator assim, que constrói o personagem, né? Porque tem uns que falam assim, pô, mas esse cara deve ter comido algum diretor. Porque o que ele tá fazendo aí? De novo. Eu sempre falava pros meninos que trabalhavam comigo. Cada personagem tem que ter um capuetes diferente. Exatamente. Você não pode ser... Um sotaque. É. Não pode ser o mesmo, né? Você vai fazer um... Quando eu faço um palhaço, por exemplo, eu faço... Eu já uso um outro tipo de voz. Já faz assim. Isso. É, porque você cria. Sim, você tá criando. O Santos não é mole. É legal isso, né? Você diferenciar o personagem do outro. Aí o meu palhaço, por exemplo, já faz os... Ele é mais jogadinho, assim. Então, enriquece o trabalho. Isso. E normalmente a gente se expelha em alguma coisa, em muitos artistas, né? Eu sou um batomificador e... Não, que nem o Marco Luke. Ele tem quatro, cinco, seis personagens. Tem um monte. Tem bem mais. Nossa, tem muitos personagens. Então, que nem Chico Onísio. Cada personagem do Chico Onísio era um. O Marco Luke é muito bom. Nossa. O Marco Luke, né? Que pra mim é um... Ah, caralho. Que é um substituto aí. Porque ele tem muitos personagens. Ele cria personagens. E cada um com a sua característica. Cada um com a sua. Então, quer dizer, o Chico Onísio, ele criava o Haroldo. Óbvio que o Anísio... O Haroldo. Criava... Pô, tinha lá o Painho. Uma infinidade. Uma infinidade. Todas tinham um personagem diferente. Era uma cara diferente. Era tudo diferente. Mas falando de você, que também é um grande personagem... Sim, o Bip. O Bip é um personagem. É um grande personagem. Esse nome veio porque quando eu comecei a trabalhar na RG Fermata, o Jodete me ligava pras rádios. Falava, o Marcos tá aí. Olha, o Marcos acabou de passar. Ele foi... Ele acabou de ir embora. Ele já passou aqui. Aí ele ligava... Pô, eu queria falar... O Marcos tá aí. Aí o Marcos passou aqui e já foi embora. Como gerente de banco, né? É, o cara... Porra, o caralho. Mas eu quero falar com ele. Eu não consigo falar com ele. E aí um dia eu tava com hemorroida. Nunca vou esquecer. Puta, eu passei a tarde inteira no volante pra lá e pra cá. Porque com o carro, levando o disco nas atos. A hemorroida batendo no ouvido, doendo pra caramba. Eu falei, puta que pariu, caramba. Aí eu chego na gravadora. Bip, bip. Ô, Jodete. O coiote tá atrás de você. Vai tomando seu nome. É, se fornece. Aí comecei a xingar todo mundo. O bip, bip é o cara... Você ficou bravo. Porra, com a hemorroida desse tamanho. O cara deve me chamar de bip, bip. Eu falei, pô, uma flor desse tamanho. Quando você fica bravo com o apelido, fodeu. Aí, mano, aí começou. É. Começou, começou. Você reclamou do apelido, pega. Aí, mas eu tava invocado. Aí, pô, todo mundo... Ô, bip, bip. Ô, bip, bip. Aí ficou, bip, bip. Aí não tinha mais como mudar. Aí tudo... Ah, é o bip, bip. Aí é o bip, bip. Porra, a hemorroida te deu o apelido. Me deu o apelido, a hemorroida. Você sarou da hemorroida já? Eu operei, fiz, eu fiz, eu fiz, lógico, pô. Pô. Teve que operar essa porra. Já pensou ganhar mais um apelido? A pessoa tava sentada de lado, né? Você ia falar, ô, você vai peidar? Não, não, não vou peidar. Até vai peidar, dói? Claro. Hemorroida, você nunca teve hemorroida? Não, não. Graças a Deus, não, graças a Deus, nunca tive, graças a Deus, não. Não, nunca tive esse problema, não. Tô fora. É, você já falou que o Ratinho tem hemorroida. Esse pote foi bem. Não, sabe por que eu não tenho? Eu uso a supositória de menta. Olha, que legal, é? É fresca. É ferimenta. Já pensou em hemorroida? Você vai passar o vique no cu? Você tá louco. Até cem. Até cem. Você vai até... Vai a mil, né? Vai a mil. Cara, sabe o que eu gosto, né? Falando ou não, é? Antigamente eu tinha... Você come muito doce, que nem nós estamos comendo aqui a balinha e tudo. Quando eu era jovem, dava oxiúrios. O que é oxiúrios? Oxiúrios é uma bichinha, né? É uma bichinha que dá no ânus. Isso existe. Não, você tá inventando. É verdade, pô. Entra no Google. Mais uma pra você. Procura ali, oxiúrios. É uma bichinha... Olha a nossa editora ali. A editora. A Mari, né? A Mayara. A Mayara, que é escritora... Que é escritora. Tem um podcast também. Depois a gente vai falar do podcast dela. Ela tá procurando lá. Oxiúrios. É uma bichinha... Aí, quando você vai deitar, o cu esquenta. Sim. Aí, a bichinha sai. Procura aí, oxiúrios. Não. Não, procurem no Google. Viu? Achou? Viu? Viu como tem? É uma bichinha. Parece bichinha de Goiaba. Ela sai. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, eu não quero nem olhar isso. Não. Procura se vocês quiserem. É. Ela veio. Eu tô falando. E você tinha isso? Quando eu era jovem, você come... Porque não tinha ervectina? Você tomava... Como é que chamava aquele... Tinha um negócio que a gente tomava, que matava... Minha mãe dava pra gente tomar um negócio que matava vermes. Matava as bichas. Teve muito colega meu que tomou, morreu. Entendeu? É que nem chá de camomila. Você não pode tomar jantar de hortelã. Você vai se meter a tomar levas de louco. Esvazia. Só vai ficar o segurança lá. Vai na praça, é nossa. Vai lá na praça, é nossa. Será que é que nós estamos nesse papo de merda? Aí é verdade, cara. E dá aquele bichinho, sai à noite e ela quer ir embora. Então ela sai por volta e começa a coçar o co... Tô falando sério, cara. Você tinha isso. Pensa num negócio gostoso. Aí a minha mãe me dava... A minha mãe me dava o remédio pra tomar. Ela falou... Mãe, eu tô com coceira lá no... Ela me dava... Eu tenho que lembrar o nome do remédio. É muito antigo. Tomava aquele xarope e matava as bichas. Antigamente... Hoje a ervectina dilui, né? Ela... Ervectina. Hoje, antigamente ela saiu inteira, né? Hoje as bichinhas pequenininhas assim... Imbora nas fezes e tudo. E é gostoso. A noite dá aquela coceirinha. Sabe aquela coceira? Cara, pensa... Cara, é uma viagem. Você é hétero mesmo? Ou é uma viadagem? É viadagem, né? Em vez de viagem, é uma viadagem. Chega! Chega de papo de merda! Bip, vamos voltar pro Bip. Pelo amor de Deus. Chega disso. Vou falar não pra você, cara. Não, melhor não saber. É uma viagem ou uma viadagem. Eu não sei mais essa coceira. Saindo dessa viagem. E falando em viagem ao mesmo tempo, você tinha tanta intimidade com artistas, ainda tem até hoje, que você levava eles no teu carro. Sempre foi. Como é que é isso? Teu carro é até um personagem. Então, naquele momento não existia o divulgador que levava os artistas no carro. E eu tinha um chevetinho, me roubaram o chevetinho e eu tava pagando a prestação, porque antigamente eu só comprava carro em 12 meses. Não sei se vocês não vão lembrar, mas a gente só podia comprar carro em 12 meses. E eu tava pagando a prestação, me roubaram um carro. Aí eu tenho um amigo, o meu diretor, o Edson Coelho, que era meu chefe, me adiantou meu 13º, meu fundo de garantia. Eu fui num leilão, lá no Rio Branco, um leilão da Eletropaulo. E aí eu entrei com o cara, compramos um lote. Ele comprou a Brasília e uma Kombi e um Fusca, porque ele só podia comprar o lote. Aí eu fiquei com o Fusca, ele ficou com a Brasília e com a Kombi. Eu fiquei com o Fusca, escrito Eletricidade de São Paulo. Meu Deus. Roda laranja. Pra levar artista. Vai vendo. A placa, eu duro, porque eu tava pagando a prestação de um carro. Aí comprei esse carro que era usado, da Volkswagen, num leilão, que era da Eletropaulo. Um leilão da Eletropaulo. Aí veio aquele verde, escrito Eletricidade de São Paulo. Aquela roda laranja. E aí no meio onde abria pra pôr gasolina tinha um número, 149. Que eu queria pôr um setu, mas tinha 149 ali. Eu nunca vou esquecer. Aí era onde abria pra pôr gasolina, no Fusca. Aí o que aconteceu? Eu não tinha grana pra arrumar. O carro ainda, eu tava pagando. Ele não tinha o assoalho. Só tinha onde tinha a bateria. Porque no Fusca a bateria fica debaixo do banco. E as pessoas não sabem, o táxi, Fusca, não tinha o banco da frente. É, não tinha o motorista. Aí aqui ficava a bateria. E como eu fazia a loja, eu fazia a loja, os amigos faziam a loja lá, eu peguei o papelão, não tinha aquele assoalho, só tinha o assoalho do motorista. Que pobreza, que não tinha o assoalho. Meu carro de leilão. Aí tô lá, pô, peguei as caixas de papelão e eu fiz o assoalho com a caixa de papelão. Pus o tapete por cima e tal. Dava pra segurar, né? A pessoa não ficava de pé em cima do papelão, né? Então era só pra pôr o pé. Aí tô ali fazendo com aquele carro. Aí o que eu fiz? O Zé Antônio, da Rádio Energia FM, o dono, o Constantino Zé Antônio, ele tinha dado lá pra BMG, pra pôr na mesa, na sala da Mirinha, porque a gente era divulgador, a gente pagava as contas, e depois tinha que receber da Mirinha. Ele levava três, quatro, cinco dias pra receber. Era duro, eu era duro, pagava, eu queria receber no mesmo dia. Aí tinha três dias pra receber, eu ficava em pânico. Aí eu ficava na janela, Mirinha, já saiu aquele meu dinheiro? Então todo mundo ficava na janela. Então o que ela fez? Ela ia colocar o adesivo 97FM pra tampar a janela. Aí o que eu fiz? Peguei dois e coloquei na porta do meu carro, do Fusca, pra tirar a eletricidade. Pus lá, Rádio 97FM, era rock'n'roll. Eu ia muito pra praia e tal, todo mundo me pedia brinde, porque achava que o carro era da Rádio 97FM, não era. Bom, eu tô aí com a Rádio 97, pintei a roda de grafite, e aí tô indo com a Sandra de Sá, peguei a Sandra de Sá, fui lá gravar. A Sandra de Sá nesse Fusca. Nesse Fusca, vai vendo. Ela tinha uma bolsa, foi bem nessa época do Joga Fora no Lixo, foi bem nessa época, ela tava estourada. Aí eu tava no SBT, lá na Santa Veloso, não na Santa Veloso, era Santa Veloso. Sim, sim. Lá no primeiro, é Santa Veloso. Isso, que é isso. É, não na Camarés. Isso, na Santa Veloso. Gravava Mara Maravilha, Hora do Capeta. A gente tinha 25 musicais nesse núcleo. Cinco musicals na Hora do Capeta, cinco musicais no Bozo, cinco musicais na Mara, cinco musicais na Mariane, e cinco musicais no Do Ré, me faço lá simbolinho. Caramba, você dominava ali. Era assim, eu trabalhava com o Polegar Banana Split, eu morava lá dentro, entendeu? Eu morava lá dentro. Aí eu saí dali, que eu fui gravar, acho que Mara Maravilha, e fui fazer o Bolinha lá na Band. Nossa! Aí o que aconteceu? Tava chovendo muito, chovendo muito. Aí ela tinha aquele violão que era grande, que era com uma barrigona, sabe? Aí o que ela fez? Ela colocou o case do violão no banco e colocou a mala, uma roupa, que ela ia passar a semana trocando de roupa, né? Fazendo televisão, com aquela bolsa de crochê, toda de pano colorida, linda, uma bolsa de crochê, toda de pano. No chão. Nossa, olha no carro. No chão, no chão. Aqui, ela pôs o carro, o violão lá em cima e colocou, bom, lá vou eu pra Band. Saio lá, se meter chovendo pra caramba, eu vou lá na Band. Pá, pá, pá. Tô na Marginal, na hora que eu tô na Marginal, uma poça d'água ali na ponta das bandeiras, aquela pocinha d'água costumeira. Passei, o carro vai passar, um monte de carro passando, eu passo também. Na hora que eu passei, que eu olhei no retrovisor, aquela poça d'água já não tava mais na rua. Tinha sido consumida pela bolsa da Sandra Saris. Ai, meu Deus. Mano do céu. Na hora que ela pegou a bolsa, na bolinha, lá na Band, que ela puxou a bolsa, começou a jorrar a água. A bolsa dela absorveu, era de pano, absorveu toda a água, porque a água entrou pelo papelão. Nossa. E inundou. A sorte é que não pegou na bateria, porque, entendeu? Porque ela tinha a bateria. Mas foi consumida pela bolsa. Ela pegou aí todo o programa que ela ia fazer, ela falava, eu quero dedicar essa música ao carro do meu divulgador, Bip Bip, Joga Fora no Lixo. Toda hora ela falava, todos os programas, ela foi falando, aquela humilhação pra mim. Eu fui muito humilhado. Nessa época eu já era bullying, eu já ia processar, porque toda hora ela falava assim, joga fora no lixo, mano, todo o programa, mó vergonha. Que doideira. E eu fazia assim, mó vergonha. E você leva tudo que era artista nesse carro. Tudo que era artista, a gente era psicólogo. Quem mais adorou nesse carro? Quem mais? Pô, Lobão. Lobão! Lobão adorou nesse carro. Alcione, eu tenho uma história do Alcione, olha só. Alcione, eu depois, pô, sempre tive carro perereca depois dessa, que me roubaram. Eu sempre tive, foi uma sucessão de carro podre. Aí, foi, mano, foi, parece que jogaram uma praga, eu fiquei naqueles anos só carro podre. Aí eu comprei um corcel, corcel bonitinho pra caramba. Um dia furou o pneu da frente e eu fui ingênuo, macaco, macaco, né, tem aquela parte de baixo, você encaixa o macaco, começa a levantar. E a porra do macaco levantava e o carro não saia do chão e o macaco levantava e o carro saia do chão. E o macaco estava atravessando. Aí eu olhei, eu falei, caralho, o que é esse macaco? Aí eu olhei e fui lá dentro. Mano, o macaco estava dentro do carro. Mentira! E a roda não tinha saído do chão. Ele estava todo podre, a casa estava podre. Meu, a roda não saia do chão. Os devetes de um ferrinho, né? Você estava com o Alcione? Não, aí, peraí. Aí, Alcione, atrás, quando você fecha o porta-mala do corcel, tinha um negócio aqui que ficava preso aqui embaixo, você fecha o porta-mala que trava. Aí você vai com a chave e ele faz assim, destrava. Isso aqui soltou. Então, assim, ele não fechava. Aí o que eu fazia? Fita crepe. Não! O pessoal fazia a loja lá, eu sempre com os papelão, eu sempre remendando. Aí, fita crepe, eu fechava, fita crepe. Fui buscar ela, fui buscar a Marroca, que já estava aqui há 15 dias fazendo show. As malas dela, juro por Deus, bexiga, era do tamanho dessa mesa, cada mala. Eu tinha um corcel 1, mas as malas eram tudo grandes, mala grande. Aí ela virou assim, para mim, menino, vamos tomar um café. Quem já tomou café no Maxud Plaza sabe que quando você senta naquela mesa, você não quer mais sair, porque é muita coisa boa que tinha. Eu trabalhei no Maxud. Puta, você lembra do café da manhã? eu trabalhei no teatro do Maxud. Maravilhoso. Aquele café da manhã era maravilhoso. O almoço de funcionário ali já era. Aí eu falei, pô, ela vem tomar o café comigo. Eu falei, nossa, tomar o café no Maxud. Pô, imagina. Eu entrei no Maxud, eu não parava de comer, porque estava chovendo pra caramba. E ela colocou todas as malas, e eu apertei fita crepe. Fita crepe, deixei lá, e estava chovendo. E o corcel 1, a barra de volante é torta ainda. Ah, eu não sei, eu sei que o porta-mala dele estava assim. Aí fui, ela tinha uma frasqueirinha que eu coloquei lá, e fomos embora. Tinha aqueles vestidão que eu pus no banco aqui, assim, e aquela frasqueira, fui embora. Saí do Maxud, desci e tal, fui pegando pra 23 de maio, que eu ia lá no aeroporto. Isso era num domingo de manhã. Eu tinha que deixar lá no aeroporto de Congonhas. Estava chovendo, num domingo de manhã. Aí eu, já era quase 8 horas da manhã. Eu estou descendo, passei numa lombada, abri o porta-mala. Na hora que eu olho no retrovisor, eu só vejo a frasqueirinha dela rodando. Menino, o que aconteceu? Eu falei, nada, marrom, abri o porta-mala, mas nada, marrom. Aí eu já encostei, falei, meu Deus, encostei, tomara que não venha carro, né, pegando assim. E estava meio vazio. Aí eu saí correndo, fui lá, peguei a frasqueirinha, coloquei, peguei fita crepe, ela falou, ai menino, seu carro não está bom, né? Falei, não, não está bom, marrom. Quebrou ontem. Faz cinco meses está quebrado. Quebrou ontem, justamente ontem, eu não sabia o que fazer, não dava tempo de arrumar. Aí, mano, fui lá, coloquei de novo, cheguei em Congonhas, eu falei, ela vai pedir minha cabeça, eu tenho certeza que ela vai pedir minha cabeça. Acabou ali. E não pediu, eu contei essa história no jogo, e logo depois ela foi dar entrevista, e ela lembrou dessa história, ela não sabia da frasqueira. Ela falou, estou sabendo agora que a frasqueira caiu, mas eu não sabia da frasqueira que tinha caído. Que legal isso. Aí foi, pô, esse negócio de carro foi, sempre tive esse problema. Cara, eu tenho que te perguntar isso, porque eu sou muito fã. Seixas andou no teu carro. Ele andava no teu carro, o Raul. Porque eu que levava ele pra gravar, na Copacabana, que ficava. Há 10 mil anos atrás? em 90. Ó, eu tenho que te falar uma coisa, eu sou tão fã do Raul, tão fã, eu fui no velório do cara, eu fiquei ali no velório, eu sou muito fã do Raul. Então, eu vou esclarecer muita coisa que está faltando aqui. O Raul, quando eu fui trabalhar com ele, eu gravei esse último disco de carreira, que é o Obabluba. O Obabluba lá bem bom. Isso, que foi gravado lá na Copacabana. Eu pegava ele, 5 horas da manhã, ele morava ali na Vital Brasil, no Butantã. Eu pegava ele lá no Butantã, levava ele até a Copacabana, que ficava em Rujiramos, que lá gravava, gravava-se a música lá, e depois eu esperava ele acabar e voltava com ele. Eu levei o Flash, eu levei alguns programas pra fazer com ele lá. E aí, eu ia buscar ele, ele já estava bêbado. Verdade, porque ele acordava 5 horas, eu tinha que estar com ele 8 horas da manhã. Então, eu pegava ele 6 e meia, 7 horas na padaria, ele já estava bêbado. 7 da manhã, 7 da manhã. Ele já estava mamado. Ele tomava muita cerveja. E ele já não cheirava mais, não bebia, mas ele tomava muita cerveja. E numa dessas, ele saiu com uma latinha de cerveja. E a gente, eu entrei no meu carro, estou indo, subindo a Avenida dos Bandeirantes, que eu estava indo lá pra São Bernardo. Peguei a Avenida dos Bandeirantes e tal. E aí, ele está tomando a cerveja, ele pegou a cerveja, me deu a latinha, eu peguei, tinha um gole de cerveja, eu peguei, dei um gole de cerveja, abri o vidro e pá. Jogou a latinha fora. Cara, que atitude feita. Todo mundo, não, mas eu nem me liguei nisso, eu estou falando isso em 1996, eu nem me liguei. Era normal isso naquela época. Era normal, não existia cestinho de carro. Depois a educação veio. Mano, o cara abriu a porta, o carro em movimento, falou que ele ia descer, que ele não podia deixar aquela lata lá. Falei, calma, calma, calma. Aí tem um grau, não sei quem conhece a Avenida dos Bandeirantes, tem um grau ali, um restaurante, um bar, grau, graal. Aí encostei no graal, falei, peraí, eu vou buscar a lata, segura aí que eu vou lá. Aí encostei no graal, voltei, desci quase toda a bandeirante, a latinha lá no meio da rua já amassada, aí tive que esperar o farol de lá fechar pra vir aqui e chutar a latinha, pra ficar no meio da pista, esperar o farol fechar de novo, quando chegou lá ele já tá lá no grau, já bebendo mais, lá no grau, bebendo. Aí, vambora, Raul, vambora, temos que ir embora, temos que ir embora, vambora, vambora. Aí pus a latinha no carro, falei, ela tá aqui. Aí ele falou, se isso é nos Estados Unidos, você ia pagar uma multa muito grande e poderia ter sido apreendido o seu carro por causa disso, ou ia preso, não sei o que e tal. Falei, pô, Raul, fui sem querer, não sei o que e tal, então vambora, não sei o que. Aí gravamos esse disco. Depois, ele já não comia, porque ele não tinha dente, era dentadura, e ele perdia a dentadura, a dentadura machucava, ele tirava a dentadura, deixava, parecia um guarda-chuva. Que loucura. Ele tirava a dentadura, deixava em algum lugar e não sabia onde tava. E aí, a Leninha, que era a mulher dele, toda hora fazendo dentadura e tal, e ele tomava sopa, a empregada batia a sopa com bife de fígado, e ele tomava, era só líquido. Nossa. Ele tomava só líquido mesmo. A casa dele, tanto é que os quadros estavam tudo no chão, não tinha nada na parede, porque quem pagava o aluguel era o seu Adiel, que era o dono da gravadora. E a Leninha falava assim, vai que um dia a gente tem que sair correndo, tá tudo pronto aqui, os quadros, ele nem tinha pendurado nas paredes, os quadros dele, todo no chão. Aquele monte de quadro no chão, ela não pendurava, porque ela ficava, pô, vai ter que sair daqui uma hora e tal. Mas é a atitude de quem não quer criar raiz e é não colocar nada no lugar. Isso. Não é? Ela não tinha. Aí, a casa dela é enorme, porque eles pagavam o aluguel, quem pagava era o seu Adiel. E aí, ele tava quebrado, quebrado, quebrado. Ele morreu mal das pernas? Ele morreu sem dinheiro, porque a Kika, a filha dele, tem todos os direitos autorais. Foi passado tudo pra ele quando você parou. Mas hoje, a Kika Seixas. A Kika Seixas. Mas nessa época ele não tava com o Marcelo Nova. Não. Aí, quando ele tava quebrado, o Marcelo Nova, então, falou assim, eu vou te ajudar a pagar as tuas contas, a te dar um dinheiro, vamos fazer um show comigo. Todo mundo acha que o Marcelo quis explorar o Raul, não foi isso. Eu sei que não. O contrário. Adoro o Marcelo Nova. O Marcelo Nova quis ajudar o Raul. Quis fazer um show com a banda dele pra que o Raul ganhasse um dinheiro. Aí gravaram o que ele disse. Porque, peraí, o Raul em vida, os direitos das músicas era da Kika. Já era dela. Não já do Tiago. Já. Quando separou, ficou tudo pra ela. E ela não dava nada pra ele? Nada. Nada. Que loucura. A filha dele nem no enterro veio. Tá brincando? Não. A filha dele nem no enterro veio. Nossa. Eu não sei como foi ele como pai, mas nem no enterro veio. Então, assim, a coisa foi... Todo dinheiro é dela. E a Leninha vivia dos shows agora. Vivia daqueles shows, né? Ela fazia show. Eles viviam de show, né? E ele tava magro, já sem dente. Caramba. Ele ficou assim. E o Marcelo ajudou. Então, eu sou a favor de todo mundo falar pô, o Marcelo quis explorar. Não. O Marcelo quis ajudar. Ele quis ajudar. Mas muita gente fala que ele quis explorar. Não. Da história, da parte do Marcelo, pô, ele foi o cara. A panela do diabo, o CD A Panela do Diabo é maravilhoso. Você vê que tem o sangue deles ali, todas as letras, é sensacional aquilo. Quem trouxe o Marcelo Nova pro meio musical fui eu. Mentira. E eu falo isso na frente dele. Eu trouxe o Marcelo Nova. Eu trouxe o Marcelo Nova pra gravar o primeiro disco que tem Bete Morreu, que fala do livro da Estante. Eu levei o Marcelo Nova no Camisa de Vênus. Eu trabalhei com... Antes do Camisa de Vênus? Não, o Camisa de Vênus, meu primo Zé, era um compacto. Eu tenho um primo chamado Zé. Então você vai trazer o Marcelo Nova aqui. Ele nem fala mais comigo. Ele nem fala mais. Como não? Eu trouxe ele da Bahia pra cá. Eu gravei o primeiro disco dele. E por que ele não fala com você? Porque há muitos anos. A gente nem se fala mais. Há muitos anos. São amigos ainda. Não tem briga. Eu nunca mais falei com ele. Mas não tem briga. Não, imagina. A Penélope era novinha. A Penélope era uma menina quando veio a Marla, a mulher dele, a mãe da Penélope, veio pra cá. Era o Carl Hummel, que era o Gustavo Miller, o Boi Tata na bateria, Robério no teclado e o Marcelo nos vocais. O Marcelo sempre foi um cara visionário. Ele tinha um programa na Rádio Aratu, lá na Bahia. Aí ele gravou um disco com meu primo Zé. Eu tenho um primo chamado Zé. Aí nós fizemos um puta disco, que foi o primeiro, que tem Bete Morreu. Bete, Bete Morreu. O primeiro disco. Que ninguém, não aconteceu. Esse primeiro disco não aconteceu. Saiu de uma gravadora, foi pra outra. Saiu de outra gravadora, foi pra outra. E aí a RG lançou que tem Sílvia, aquele que eles estão com as meninas. Aí estourou, Bete Morreu. O primeiro disco, depois do Sílvia, que veio o primeiro. Aí o primeiro estourou, que tem aquele... Eu quero ser... Eu tenho um livro na estante, eu quero ser o Flávio Cavalcante. Eu acredito em Flávio Cavalcante, eu acredito nos livros da estante, eu acredito. Eu acredito. O Flávio Cavalcante quebrou o disco, o Marcelo queria bater nele, eu tava do lado. A Aurora Prado era a diretora. Ele quebrava o disco, né? Ele quebrava o disco, ele falava... Nossos comerciais... Mano, ele quebrou o disco do Camisa de Vênus porque falava dele. Quebrou? Quebrou, ele quebrava o disco. Ele quebrava no programa. E ele falava assim, na época ele falava que as pessoas iam ficar tão loucas no futuro que iam andar falando sozinha nas ruas. É, verdade. Ele falava disso. O Flávio Cavalcante falava isso? Falava. O Flávio Cavalcante era um puta programa, Tem muita história. A filha dele, que ajudava ele, né? Produzir o programa, tudo. E às vezes ele dava até bronca na filha dele. O Hélio Vargas era diretor dele e a Aurora Prado trabalhava com eles na época. Depois foram ser diretor da Ebi. Cara, nós estamos aqui com o Nostradamus. Isso aqui é o dinossauro da televisão brasileira. 87 na TV, nunca mudei. Ele fez muitos artistas acontecerem, muitos artistas. Que loucura. Uns mais recentes. Ele tem que divulgar nós. É, com certeza. Imagina, é mais fácil. Você é mais fácil. É, também. A Mayara também. O Vini, nós pegamos o Vini e era rock. Mexa a cadeira. Mexa a cadeira, bota na beirada. Porra, Vini, do caramba, né? Aí o que aconteceu? Não ia. Mexa a cadeira. Aí o DJ Kuka fez o remix, começou a tocar no rádio, explodiu. Aí explodiu o Vini. Eu lembro disso. Aí começamos a trabalhar, trabalhar, trabalhar. É muito louco, né? O Vini, vamos trabalhar. O Vini explodiu. Aí, porra, e agora? Nós estamos velhos, hein? Estamos. Ó, outros, esses novinhos, LS Jack. LS Jack começou como LS Jazz. Tocava jazz num bar e a Marlene Matos adorou e levou eles na Xuxa. Aí a Xuxa gostou do Marquinhos Mena e ficou... Vou apoiar o Marquinhos Mena. Aí nós gravamos, o LS Jazz virou LS Jack, porque era musical, já tinha voz, já tinha música. Aí lançamos uma carta, gastamos lá na época, gastamos, vai, um milhão de reais. Enviei uma carta, uma linda garrafa. Aí fizemos... Não aconteceu. Aí o Liber já tinha gastado dinheiro, falou, pô, esses moleques da Xuxa, vai tomar no com esse moleque e gastaram todo o dinheiro. E aí não marca nada pra esses moleques, não. Não aconteceu, gastamos dinheiro, não aconteceu. Um dia estamos lá dormindo, começou a tocar lá no sul a Carla. Ô Carla, eu te amei. Aí começou a tocar a Carla lá, aí começou a Carla, a Carla... Explodiu os moleques. Explodiram. Sem gastar, depois que parou de gastar. Parou de gastar. Aí vamos investir no Carla. Aí mandaram fazer, porque era CD mix. Mandava fazer 500 mil CD mix. E distribuía, né? CD mix. Aí mandava fazer da Carla. Depois da Carla, estourou a carta. Então, assim, nós trabalhamos uma música que não deu certo, aí trabalhamos uma segunda que deu certo, aí a outra deu certo. A primeira estourou. Tanto é que a Carla só apareceu no programa da Abby. Ela não apareceu em mais nenhum programa. Ninguém... Ela não quis fazer mais nenhum programa, a Carla, porque a Carla era a mulher dele. Ela não quis fazer só a Abby, era só a Abby que ela fez. Caramba! Aí ela fez a Abby, nossa, deu uma puta audiência, porque todo mundo queria conhecer a Carla. Quem que é essa Carla? Todo mundo. Aí ela apareceu, linda ela. Aí ela apareceu na Abby. Puta, a Abby? A Abby dava dois de audiência. Mas era o público que assistia a Abby que era o nosso público, que eram os artistas, era o pessoal do meio. Poderiam falar, mas a Abby não dá audiência pra nós dar. O Altas Horas. O Altas Horas não dá audiência pra ninguém, só pro nosso público. Porque o nosso público assiste, mas ninguém mais vê Altas Horas. Mas o nosso público, que é os artistas, assiste. Isso que você tá falando aí é uma coisa que a gente tava conversando, né? O nosso podcast aqui é exatamente isso que você falou. Nós temos ainda, não tem um milhão de views, tem poucas views até, só que é audiência certa. Qualidade. Porque as pessoas que falam com a gente, tem muito artista vindo atrás da gente, já conversando com a gente. Por quê? Porque você tá aqui. E são pessoas que... São artistas que vão ver você. Sim, com certeza. Então é a nossa audiência certa. Isso é muito legal. E não entra no nosso podcast, eu tenho visto as pessoas assim, eu vejo que, nossa, são pessoas de muita sabedoria, pessoas que têm base, que têm conteúdo, que têm uma boa família, que têm, sabe, que têm opinião própria. Não são qualquer... Sim, é muito legal. São pessoas que estão... Você imagina, eu vi já de alguns... Isso é muito importante. Que entram muito aqueles que só falam merda, ou que criticam, né? Que às vezes não tem porra nenhuma de conteúdo, mas tá lá pra incomodar. Aham. O nosso não acontece. Então eu fiquei muito feliz. Porque eu vejo muitos assim, às vezes eu olho e falo, nossa, quanta gente... o trabalho legal do cara estão falando um monte de bosta. É louco isso, né? Mas é, as pessoas de... Ah, esquece. Não esses que entram pra lacar, né? Esse seu trabalho é maravilhoso. Você já trabalhou com artista internacional? Já, trabalhei com Kiss. Com Kiss. Caraca, bicho. Bom job. Bom job. Bom job, não. Eu tava no show do bom job. Quando você conversa com ele, eu vou aqui embaixo, pauta a ver. Não, caralho. Pera aí que eu vou entrar na fila. Imagina. Vai falando aí. Pera aí. O bom job fez um show... Já tô indo aí. Chupou uma balinha pra tirar o bafo. O bom job fez um show... Exigente. Fez um show lá no... O show no parque do Ibirapuera. Pela Transamérica. E a gravadora Poligrã fez uma promoção que subia... Tinha dois bares. Dois balcões com bar que serviam água, refrigerante e amendoim, salgadinho. E dois bares. E tinha dois garçons. Eu era um garçom. Desse bar aqui. Eu era o garçom. A gente subia cinco... Cinco pessoas que tinham inscrito na Transamérica. Eram cinquenta de um lado, cinquenta do outro. Cinco subias, ouvia três músicas aqui no bar encostado, no palco. O bom jovem vinha aqui pegar água, ok? No nosso bar. Com a gente. Ele vinha aqui, cumprimentava todo mundo. Essas cinco pessoas. Elas escutavam três músicas. Elas desciam, subia mais cinco. Ouvia três músicas, descia, subia mais cinco. Era cinco de cinco. Foi pra Transamérica. Foram escolhidos cem ouvintes. Cinquenta de cada lado. Pra ficar o show, três músicas tomando Guaraná e suco aqui com a gente. Era Guaraná, suco de laranja e salgadinho. E você organizava toda essa parte? Eu tava num bar. Eu era um do bar e o outro divulgador do Rio de Janeiro. Que era... Tá muito novo. Não lembro quem era, se era Adriano Marcelinho. Tava no outro bar. E aí ficamos assim, servindo as pessoas. Ele vinha pra cá. Eu fiz televisão. Eu fiz Serginho Grosma com o Kiss. Com o Kiss eu fiz Serginho Grosma. Eu fiz Bon Jovi no Serginho Grosma, na SBT. Era programa livre. Não era... Era programa livre. Sim, esse dia eu tava lá. Eu fiz. Lá na Ebuera. Eu já tava no programa. Eu fiz... Pô, o que mais? Eu trabalhei mais. Aquela dos ricos também, Choro. Rick Martin. Rick Martin. Rick Martin trabalhei. Tem até foto minha no meu Instagram. Arroba, bip, bip, divulgador. Tem uma foto... Eu e o Rick Martin novinho. Novinho. Quem tava novinho, você ou ele? Hã? Quem tava novinho? Não, eram os dois. Novinho ou na banheira? Eu tenho uma das meninas do Banana Split. Eu não sabia que tava na banheira ou novinho. Deixa eu contar a fofoca. Eu não vou falar quem era. Mas uma das meninas integrantes do Banana Split. Eu fui gravar o Viva Noite com ele. Eu acho que já era Viva Noite. Nossa. Ou era o domingo legal. Já era o domingo legal, sei lá. Eu tava com ele e ela veio pra mim e... Meu, ela é linda, linda, linda. Eu não vou falar o nome nunca. Ela é linda, linda, linda. Ela virou pra mim e falou assim... Bip, aonde que tá o Rick? Eu falei, ele tá no Maxud. Ela falou, Bip, eu quero dar pra ele. Eu olhei pra ele. Eu fiquei acho que uns 10 segundos... Cara, nós que sou mulher. Eu fiquei uns 10... Nós queríamos dar pra ele também. Pô, isso é verdade. Aí eu falei assim... Eu fiquei uns 10 segundos olhando pra ela assim... É mesmo? Ela falou, eu quero dar pra ele. Na lata? Na minha cara. Aí eu falei assim... Bom, você tem que falar com o Rossello. O Rossello era o empresário dele. Aí eu peguei e falei assim... Eu vou tentar arrumar pra você. Segura aí. Mas se não der nada com ele, você me liga. Se não der nada com ele... Eu tô aqui. Você me liga. Aí eu falei com o Rossello. O Rossello falou, não, não põe ele misturar. Não põe ele, não põe ele. Que filho de uma puta! Não põe ele misturar, não põe ele misturar e tal. Eu falei, ele não vai. Não pode misturar. Não pode misturar, mas na época nem sabia. Já aconteceu comigo no show. Chegar pro Jorge lá, produtor, e falar... O Jorge? A menina chegar e falar pra ele... Ó, preciso subir lá. Quero dar pro Santos. Que ia dar o quê? Só se for promissor. O autógrafo. Mas então, era bem naquela época. Maria, né? Maria, Maria. Tava estourado. Nós fizemos um show com ele aqui. Tava estourado mesmo naquela época. Foi a época mais legal do Rick Martin. Eu trabalhei com os menudos. Eu tenho uma história boa. Uma história boa, legal com o Rob. É bom. O Rob. O Rob. O Rob. A Xuxa fazia um show de final de ano no Paquembu. Todo final de ano tinha a Xuxa no Paquembu. Eu tô com os menudo. Lá no Paquembu, no show da Xuxa. Aí o que acontece? O Zé Roberto Pove, que faleceu, virou pra mim e falou assim... Bip, você tem que levar o Rob na Rádio Cidade. Eu tava com esse Fusca da Eletropaulo. Me diga. Ah, gente... Peraí, eu já... Mas os menudos não andaram nesse Fusca. Não, peraí, eu já tava reformado. Eu tinha acabado de reformar. Aí foi aí que ele... Eu pintei ele inteiro. Pô, pus rodinha de magnésio. Eu pintei o carro. Põe o atoalho? Pô, depois que eu terminei de pagar o Chevetinho... A situação melhorou, né? Não, eu terminei de pagar o Chevetinho. Aí eu dei uma geral, mandei pintar e tal. Depois do Rick Martin. E aí o carro tava novinho. Meu Fusca tava novinho. Então, o que aconteceu? Vamos então pra Rádio Cidade? Ele vai no meu carro. Então vai. Ele é a namorada. Linda. A namorada dele, linda. Dos dois lados. O Zé Roberto aqui na frente. Aí tá atrás da Furglein de tal minuto. Aí eu falei, bom, a Furglein, as meninas que tavam tudo lá na frente. Tinha um monte de fãs. Antigamente tinha essas fãs que ficavam que nem loucas na porta do show. Ficavam na frente do hotel. Isso. Arrebentavam a plantação das praças. Aí ficavam lá na frente. Aí, pô, mano... A hora que a Furglein saiu, as meninas viram... Que eram os meninos e começaram a gritar e ir atrás deles. Eu peguei e falei, agora é a minha hora. Eu peguei e saí. Na hora que eu saí, uma. Uma viu o Rob no meu carro. Uma. O Fusca, o capô dele é assim. Eu tinha acabado de reformar. Mano, elas subiram no meu carro. O Fusca ficou assim. O capô. Porque ele é redondo. Ficou assim o capô. Mano, eu entrei em desespero. Eu tinha acabado de arrumar o carro. Eu entrei em desespero. E aí o Zé Roberto... Não acelera. E o Rob... Elas vão me pegar aqui. Eu falei, não, calma, Rob. Calma, calma. Vai dar tudo certo. E as meninas querendo entrar no carro por causa do Rob. Foi uma coisa fora do normal. Que loucura. Amassaram todo o meu carro de novo. Aí a BMG pagou. O conserto tudo de novo do meu carro. Mas amassaram todo o carro. Amassaram o que ele capô. Ficou assim, ó. Elas subiram no meu carro. Eu pensei que eu fosse morrer. A gente saía da Gazeta, quando tinha o Ligação. E quando você sai da Gazeta, que você vai chegar lá na São Carlos do Piaça, você tem que parar. Mano, eu com o Conrado, as meninas viram o Conrado também, entraram no meu carro e agarraram o Conrado e puxaram o Conrado pelo pescoço, naquele Ligação. Porque a Gazeta... Você já saiu da Gazeta? Lá debaixo? Sim, sim. Você é obrigado a parar ali em cima. É. As fãs ficavam ali. Ah... Eu não conseguia passar direto e já entrar na São Carlos do Piaça. Não tem como. Não tem. Eu tinha que parar ali. Não, lógico. Mano, ali era o pior dos lugares, cara. E eu tinha umas fãs que eu dava os discos pra elas, pra elas não deixarem as outras agarrar a gente. Você já fazia o suborno ali. Eu já tinha o suborno das fãs. Então as fãs, a Martinha, a Rose, elas já iam pra cima das meninas. A Verônica, elas não deixavam as meninas agarrar a gente. Marcelo Augusto, Polegar. O Polegar ainda andava no carro do Gugu, né? Mas o Marcelo Augusto andava no nosso carro. Caramba! Ah, bacana. O Marcelo Augusto. Você conheceu o Marcelo Augusto? O que você ia falar? Você pensou. Não, não. Pensou não pode falar. Eu li teu pensou. Eu li, vai deu. Eu sabe o que você pensou. Não, bacana. Mas era o Marcelo Augusto. Eu trabalhei com ele também. Quando a gente queria mandar o recado pro Gugu, falava pro Marcelo. O Marcelo, puta, eu preciso colocar fulano no programa. Ah, eu não consigo. O magrão não quer pôr. O magrão não sei o quê. Aí o Marcelo falava pro Gugu. O Gugu, traz o fulano. Aí eu tinha que pôr. Porque a gente trabalhava direto com o Marcelo. Então, assim, todos da Jovem Guarda, eu trabalhei com todos. Todos? Todos da Jovem Guarda. Todos. De Marcos Roberto, Carlos, o Diana, Carlos Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderleia. Todos da Jovem Guarda. Você trabalhou com o Roberto? Roberto, eu tenho foto deles aqui no meu Instagram, arroba, bip, bip, divulgador. Eu tenho foto com o Roberto, novinho também. A história com o Roberto, eu trabalhei com ele assim. Ele só fazia pouco TV, né? Era mais aquele programa da Globo, de final de ano, que a gente tinha um contato. E uma vez eu fui gravar com ele a Kátia, que tem... A SEGA. A SEGA. Ela era filhada dele. E o Roberto tem muita entrada na América Latina. E aí nós fomos gravar, eu com uma equipe, fomos gravar umas vinhetas do Roberto falando para as rádios lá do Chile, para as rádios do Uruguai, para as rádios da Argentina, da Kátia, que estava lançando o disco em castelhano. E aí a gente foi fazer essa divulgação da Kátia e foi filmar. Você entende do negócio, você vai saber que é verdade. O cara, para não ficar sem graça de colocar microfone no Roberto, porque ninguém quer gostar do Roberto, né? Levamos um boom. Se ela peidar, o boom ouve. É, é um microfone direcional, para quem não sabe. Isso, é aquele microfone que o Cossinha falava... É, exatamente. Aqueles canelos lá chamam-se Priscila. É, aquilo é por causa do vento. Bom, aí chegou o Roberto, estava no escritório, a gente na sala esperando ele, a equipe toda, e eu já nervoso, aí vem ele para falar. Ele começa a falar, fala de uma rádio, na hora que ele começa a falar da outra rádio, e eu disparo um alarme. O escritório dele era na Labeda Santo, segundo andar. Aí disparo o alarme, e aí eu... Para, o boom para, o alarme não vai parar, e ele ficou olhando para a gente, a gente ficou olhando para ele, ele olhando para a gente. E o alarme não parava, e eu, caramba, podia jogar uma bomba naquele carro, mas não sei qual é o carro. E a gente ficava lá, bom, enfim. Aí parou o alarme. Aí ele, vamos começar a gravar, começou a gravar, voltou o alarme de novo. Aí ele falou assim, não, fiquem aí, daqui a pouco tal. Aí eu peguei e desci, eu queria saber o carro e tal, e fui perguntar, né, para todo mundo ali, você conhece, era um escorte, você conhece o dono desse carro, não sei o quê? Não, não, estava tocando o alarme aí, não aparece, não aparecia lá. Bom, enfim, subimos, conseguimos fazer a gravação. Aí nós fizemos, depois de muito tempo, ele recebeu bem a gente e tal. E com ele, assim, eu trabalhei muito pouco, não posso falar que eu trabalhei com ele, porque eu tinha poucos contatos com ele, não é que nem os outros que a gente fica no camarim, pega a roupa para levar para passar, pergunta se tá bom, leva no carro, quer comer alguma coisa, vou buscar um café, se quer café, com açúcar, sem açúcar. Então a gente faz aquele trabalho com a pessoa, leva o disco e tal, né? E com ele sempre foi meio assim, não passando. Não passando. Não passando, Caetano Veloso, foi também muito assim, porque a irmã da Regina Caser não deixa ninguém falar com ele, a Cristina Caser, se ela não deixava ninguém falar com ele. Ninguém pode falar com o Caetano, tem que falar primeiro com ela, para ela falar com ele, para depois ele falar com ela e ela falar comigo e eu falar com a pessoa. Então ele não podia falar com o Serginho Grosma direto, não podia. Então o Caetano sempre foi muito complicado. É igual a zona, a gente tem que fechar com a dona. Isso. Ah, é? É isso. Você não pode falar direto com a puta. Não, mas você escolhe primeiro, você escolhe a puta e depois você vai falar com a dona. Com a dona. Sim. Ela é comissionada. Isso quando eu tinha, tava no exército. Isso. Eu tinha meus 18 anos. Hoje o Bahamas passa longe. Imagina, eu nunca fui no Bahamas. Imagina. Nem conhece o Maroni. Então, eu, porra. O Maroni nem conhece. Eu tenho um artista que era viciado no Bahamas. Era viciado no Bahamas. E artista conhecido? Muito conhecido. Muito. Viciado no Bahamas. Aí assim, ele já não podia mais entrar no Bahamas, porque todo mundo queria ficar na mesa dele, porque ele era conhecido e tal. E aí eu tava com ele na mesa. De que setor? Música? Samba. Aí eu tava sentado na mesa, tal, com ele. Aí um dia chegou uma menina e começou a sentar do meu lado, cheia de graça. Falei assim, amor, é o seguinte, ó, quem tem dinheiro é o negrão. Eu aqui, no máximo, vou tomar um seu. Então, se você vier com muito papinho pra ser o de mim, eu vou tomar um dinheiro seu. Então, é melhor nem ficar perto. Aí quem tomava... Ele levava duas meninas lá pra cima. Duas. Aí um dia ele ficava no Mercury. Eu era pago pra ficar com o telefone dele. Que se caso a esposa dele ligasse, eu ia falar... Olha, ele tá numa gravação, mas daqui a pouco ele fala com a senhora. Ele tá na gravação agora, não pode atender. Tá bom. Duas meninas, uma segura, outra só. Essa hora, o que tem de cara do samba? Se escondendo... A pessoa sabe quem é, sabe? Muito, muito quem é. Pô, imagina, viciado no Bahamas, só tem um. E ele sabe quem é. E aí a gente... Pô, eu ficava no hotel, no Mercury, que ficava ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu ficava sentado enquanto ele tava lá em cima com as meninas, porque ele já não podia ir mais no Bahamas. Aí eu ligava pra Zezé, que era a mina. Que a mina era um homem, que era uma mulher, mas que era um homem. Que ela cuidava das meninas. Eu ligava pra ela. Ela mandava as meninas, que ele gostava já, pro hotel. E eu ficava lá embaixo, pra esperar se a mulher dele entrasse. Eu tinha que ficar... Eu era pago pra fazer isso, Irã. Nossa! Eu ganhava bem pra fazer isso, pra tomar conta. Que se a mulher dele fosse entrar, eu ia ligar lá pra cima. Tem muito isso, né, do artista, não tem? Chegou... A polícia tá subindo. Nossa! Mas tem muito isso do artista, né? Muito. Pedir pra você... Ah, eu gostei daquela da plateia. Muito. Ajeita aquela... Meu, tem um sertanejo que... Pô, mano, o sertanejo... Ah, conta, conta mesmo. Não, não posso. O sertanejo pediu pra mim, lá na plateia, o segurança dele, porque o sertanejo tinha um segurança próprio, que ia no SBT, que ele pediu, eu tinha que ir lá na plateia falar se ela não queria conhecer o fulano, tal, aí pegava o telefone e o segurança ligava. Eu tava com uma vez... O segurança ligava pra ela. Aí já marcava... Isso, eu tava uma vez com uma menina que eu... Era uma menina linda, linda, linda. Ela era a cabeleireira de uma dupla sertaneja que eu tava trabalhando, chamada Matheus e Cristiano. Uma dupla sertaneja, eu trabalhava eles e eu tô com ela. Ela era a cabeleireira do Matheus e Cristiano. Linda mulher. Linda, linda, linda. Com sexapio, que ela passava todo homem e ficava louco por ela. Bom, eu tô no camarim da Hebe, tô lá com a dupla. Aí me veio o segurança dessa outra dupla e falava assim, olha, o patrão quer muito aquela mulher. Mas eu, pô, mano. Porque eu tenho que... Vai lá e fala você. Não, ele quer muito, ele quer muito. Aí eu cheguei nela e falei assim, ó, fulano quer te conhecer. E ela era louca por ele também. É. É legal. Casada. Ela era casada. Ela era casada. Olha os bastidores. Casadona, tal. E ela gostava dele. Bom, não sei o quê. Um dia eu tô lá, não sei o quê. A segurança, eu encontrei coisas no outro programa. Mano, e a mina não foi lá na casa do nosso artista? Na casa. Pô, e ela... A mina grita, hein? Faz escândalo, hein? E eu olhando, falei, meu, todo mundo querendo aquela mulher e o cara pegou. E ela grita, faz escândalo. Não é o nome dele. Nossa. Não é melhor não, né? Ele casado também. Ah, ele era casado. Ele sempre foi casado. Ele era casado. Casou de novo. Qual é o cara casado ter uma relação com outra mulher, né? Você nunca fez isso na casa? Não. Ele era... Não. Ele era... Não faria também, né? Ele era taradão. Não. Eu acho... O Santos é fiel. Não, fiel, mas então... Mas a menina era muito linda. Essa menina é muito linda. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, meu irmão já morava aqui, o Marcelo. Não vou contar isso. Agora ele tá casado. Casou depois, né? Mas antes... Ele falou, cara, vamos passar... Falei, pô... Faz muito tempo que eu não moro em São Paulo. Tinha ido pra Curitiba. Depois eu retornei pra São Paulo, né? Em 99. Mas eu falando assim... Poxa, Augusta já não é mais a mesma coisa. Tinha o Jack in the Box. É isso. Eu ia no Jack in the Box. Não, Augusta hoje virou... Comodinha. Aí vamos passar lá... Ah, a parte de baixo é zona. É bastante puteira. Isso, é. E você faz tempo que você não vai lá? Faz tempo, Miriam. Ele falou pra mim e o Marcelo. Faz tempo. Mas eu te levo lá. Eu com o meu carro conversível. Ele entrou no carro, nós dois. E eu falei, descendo Augusta. Eu faz tempo dele. Eu descia, cara. Cada boate que passava, tinha os garçom que ficam na frente pra, né? É. Te levar... E os caras falavam assim... Oi, Marcelo! Oi, Marcelo! Oi, meu irmão! Há tempo que você não vem aqui, cara. Porra, caralho! Caramba! De cima e embaixo, todo puteiro comendo... Tinha as putas falavam... Oi, Marcelo! Eu falei, cara... Ah, porra! Hoje você tá toda hora sem dinheiro. Gastava tudo lá. Mas se você fosse de Santos, o pessoal não te conhecia. Conhecia mais ele. Ainda bem que ninguém me reconheceu, porque eu não vou lá. Eu não vou. Quem que é o artista mais difícil que você já trabalhou? Já teve briga, assim, alguma coisa? Pô, artista difícil, eu sempre falo. Chato! Eu tive um problema. Trabalhei pouco, mas aos poucos que eu trabalhei, eu tive problema. Foi Daniela Mercury. Eu tive pouco problema. Tive problema com ela, porque eu acho que eu peguei... Às vezes que eu trabalhei com ela, eu peguei ela de mau humor. Todas as vezes? E assim, era sempre eu que... Na ponta era sempre eu. Era eu que tava com ela. Então eu dava uma merdinha. O empresário é mais chato que o artista, não é? Não. É que o artista faz o empresário ser chato porque ele é chato. Às vezes, pra ele não mostrar que ele é chato, aí ele faz que o empresário seja. Porque o empresário tem que ser o advogado do diabo. Ele não pode aparecer. Então o artista, quando é chato, eu não posso falar que ele é chato. Eu tenho que falar que eu sou chato. Eu que tô pedindo. Então eu não posso... O artista, a gente tem que blindar ele de tudo, né? Então lá... A gente blinda ele, mas o artista às vezes é chato e bota... Vou te contar uma história. Lulo Santos, quando gravou Mundo Cão, Mundo Kane, sei lá, gravou com a gente na Poligrama. Nós fomos lá no Palace fazer uma... Ele ia ter um show. E aí teve uma audição. Ia ter a audição lá do... Que ia levar todos os jornais. Eu levei todos os jornais, revista, né? Pra falar, né? Vai ter o show dele hoje à noite. Começa o Lulo Santos e tal. Mundo Cão, o novo disco. E eu tô lá. Eu e a Paula Mello, que é da Universal, uma amiga minha. Tamo os dois lá com o Globo. Toda a equipe da Globo. Cultura, SBT, Band, MTV, todas as externas lá pra fazer a cobertura de passagem de som pra falar do show. E aí chegaram duas horas da tarde. A passagem de som tava marcada pras três. Montaram equipamento. Ficou tudo montadinho equipamento. Tamo lá esperando e nada do Lulu. Nada do Lulu, nada do Lulu. Aí, pô, Paula, vai lá. Já são quase cinco horas da tarde. Todo mundo perguntando, cadê o Lulu? Aí a Paula foi lá no camarim. Aí a Paula foi lá, bateu na porta. Abre o Lulu Santos. Nervoso. Puto. Falei assim, eu não quero falar com a imprensa. Eu não vou falar com a imprensa. Eu quero todo mundo fora daqui. Mano, ela vem, ela começa a vir de lá rachando o bico, rindo muito. E ela rindo muito. Rindo, rindo. Falei, cara, o que aconteceu? Que que é tão engraçado? Ele não vai falar com ninguém. Ela é nervosa. Ela começou a rir. Começou a rir. Que nervoso. Ela tava nervosa. E ela rindo. Ele não quer falar com ninguém. Eu falei, vai, tá. E quem é que vai falar com eles? Que ele não quer falar com ninguém. Bip, tem que ser você. Puta merda. Aí eu fui lá em cima. Falei, gente, olha, ele não vai poder fazer a passagem de som. Infelizmente, ele não vai poder atender vocês. Puta que... Então, nós estamos com problema de som aqui. Ele não vai poder falar com vocês. Inclusive, ele já voltou pro hotel. Aí, mano, todo mundo ficou puto. Aquele Metrópolis. O cara do Metrópolis, o Lázaro, queria me matar. Porque ele pegou uma externa que é difícil de arrumar externa. Ele arrumou uma externa. Então, assim, também foi difícil trabalhar. Artista difícil... O que eu ia... Eu queria te perguntar o negócio que você tá falando nisso aí. É até bom pra muitos artistas, né? Muita gente que entra na mídia. Eu vejo muito isso. Ele deve ter visto muito mais. Aqueles que falam... Não, não, não. Eu não posso atender. Ah, não, não, não. É que dor de barriga não dá uma vez só, né? Sim. E eu até tinha postado um negócio sobre utilidade, né? Quando você tá na fama ali e tal, e às vezes você não é mais útil. Acontece muito, né? Claro que você já pegou vários. Ah, que nem, por exemplo... Ah, eu não vou atender agora. E depois implora pra que a TV esteja. Sim. Pelo amor de Deus. Dá aquela volta no mundo, né? Puta, o elevador do Machu. Eu já vi tantos artistas, mas tantos carácter. Não dá um... Se eu fosse fazer um livro... Sei. Não, não dá. Isso, exatamente. Eu vou te contar uma história. Naquela elevador do Machu de Plaza, eles têm seis elevadores de vidro. Sim. Eu fico sentado ali. Eu vendo um monte de gente subir e um monte de gente descer. Beto Barbosa. Eu nunca vou esquecer. Estourado. Beto estourado. Eu vi o Beto subir aquele elevador várias vezes. Mas também vi o Beto descer aquele elevador várias vezes. Entendeu? Então, o artista, ele tem um momento de ápice. Depois ele vai descendo. Eu falo, depois o telefone não toca mais. O telefone... Aí fica atrás. E quando o artista, que já fez sucesso... Acha que ainda é sucesso. E a pessoa não quer. Aí você quer colocar na Bet Guzzo. A Bet Guzzo não quer. Pô, Beto, mas o cara foi sucesso. Ah, mas o Ratinho não vai querer. Ele prefere alguém que tá fazendo sucesso agora. Agora, né? Já foi. Então, e aí a pessoa acha que... Porra, ele quer camarim. Ele quer as coisas. Não tem mais isso, mano. Ninguém nem te quer. Tinha esses pedidos malucos antes, né? Qual que é a coisa mais maluca que já te pediram, assim? Ah, em camarim? É. Balde de gelo pro whisky. Ah. No SBT. Caralho. Onde eu vou arrumar? Oito horas da noite. Onde eu vou arrumar? Dentro do SBT. Coco no camarim. Toalha com nome. Não, então. Mas é whisky. Eu tive que pegar gelo. Nana Caymmi. Compramos uma garrafa de whisky pra ela. Levamos pra ela lá no... E o Jesus. Nosso Jesus. O Jesus teve que se virar em balde. E o gelo pra mim. Eu te cortei. Você ia falar do Gerri Adriani? Gerri Adriani. Eu trabalhei com o Gerri Adriani na melhor fase dele. Trabalhei na Jovem Guarda. Depois peguei a melhor fase, porque ele gravou um disco italiano. Cantando Legião Urbana e Italiano. Ah, esse disco é maravilhoso. Maravilhoso esse disco. Mano, esse disco é maravilhoso. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma pegadinha com ele do Silvio Santos. Ele foi gravar o Mulheres. E ele morava na Lameda Santos. Então ele descia na Gazeta e atravessava a Paulista. Porque ele morava logo atrás ali do Mulheres na Gazeta. E eu tô com a minha funcionária lá. E aí nós colocamos um camelô com um monte de disco pirata. Do Gerri Adriani italiano. O monte de disco pirata do Gerri Adriani. E um monte de fã. As meninas que a gente contratou. O SBT contratou um monte de menina ali na Paulista. Na hora que veio o Gerri Adriani, a Aninha que tava com ele, já passa de propósito na banca. Aí vem o camelô e começa... Gerri Adriani! Olha o Gerri Adriani! Aí começa a juntar as pessoas que nós contratamos, que o SBT contratou. Começa a juntar... Gerri, Gerri, olha, eu tenho o disco do Gerri aqui, assina. Autografa. Disco pirata. Com aquela capa assim. Autografa pra mim aqui. Eu quero um. Eu quero um. E todo mundo... Eu quero um também. Eu quero um. Nossa. O Gerri jogou aquela porra daquela... Virou a estante do cara. Ficou puto. Ele nem sabia que era pegadinha. Pô, lógico. Ele ficou puto. Virou a coisa lá. Aí, voltando pra falar o negócio. Eu põe uns artistas no programa do Ratinho. Uns artistas na dor. Na dor era assim. Era na dor. A gente... A pessoa entrava lá chorando. Bom, enfim. E aí, um dia, eu coloquei na dor um artista que foi uma merda. Aí, o Ratinho me chamava e falava assim... Olha, essas bostas de artista aí. Eu não quero nunca mais aqui, hein? Some daqui, mal acabado. Não some daqui. Aí eu falei... Não, tá bom, Ratinho. Não sei o quê. Aí, nós começamos a colocar quem no programa? Os Mortos. Benito de Paula. Gerra Adriano e Vanderlei Cardoso. E começou a dar audiência. Aí, os Mortos começou a dar audiência. É que é da nossa época. Mano, aqueles Mortos todos subiram. Começaram a pôr aqueles Mortos. Tudo apareceram. Renato, seus Blue Caps. The Fever. Que é maravilhoso, né? Isso. Porque é da nossa época. Porra, maravilhoso. Eu adoro. Quem gosta da boa música, lembra deles. Aí, começou a colocar esses... Não lembro. Foi Benito de Paula. Deixa eu falar do Benito de Paula. Eu trabalhava no Ratinho, no escritório. Aí, o Ratinho falou assim... Bip, eu quero fazer um projeto com o Benito. Eu vou ajudar ele. Eu falei... Ah, então tá bom. Ele veio o Benito e a mulher dele. Pra reunião. Aí, tava... Aí, entrou na sala a mulher do Benito. O Benito de Paula. O Pelé, eu, o Carinho Macaxeri. E a mulher acendendo um cigarro atrás do outro. Na sala do Ratinho. Nossa, dentro do escritório. Do escritório do Ratinho. Aí, o Ratinho já entra já mal, né? Porque ele não fuma, já entra aquele cheiro de fumaça, não sei o quê. Aí, começa... Então, vamos fazer o seguinte. Ele ia fazer no Eucalipto um show, um DVD. E eu arrumei a Unimar pra gravar, que era o do Sr. Martins. A Unimar ia pôr todo o equipamento, ia gravar o DVD do Benito. Pra eles venderem e dar um dinheiro pro Benito. O Ratinho queria ajudar como? O Ratinho ia ficar fazendo a chamada. Gente, ó, quarta-feira vai ter o show do Benito no Eucalipto, não sei o quê e tal. E eu já arrumei até o cara pra fazer todo o arranjo, pra fazer toda a produção, que era o Valdir Vieira. Ele ia fazer toda a produção de palco, tudo direitinho. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos decidir repertório. Estamos sentados. Aí, começa a falar do repertório. A gente queria que ele cantasse dez sucessos e quatro inéditas. Porque ele tinha as músicas inéditas que ele quer fazer. Eu falei, não, nós vamos fazer dez sucessos e quatro inéditas. Ele, não. Eu quero quatro sucessos e dez inéditas. Porque o sucesso já tem em vários discos. Mas o Seu Martins queria o sucesso. Claro. Aí, ele falou assim, aí ele começou a falar, até que ele falou assim que ele queria o Carlos Santana pra tocar Charlie Brown. Aí, o Ratinho ia ter que pagar o Carlos Santana pra vir aqui pra tocar o Charlie Brown. Nossa, trazer o Santana. O Santana. Ele viajou. O cara viajou. Eu não sei se a mulher tava fumando cigarro, ele ficou doidão. Porque ele viajou. A hora que ele pediu o Santana... Aí, o Ratinho deu uma palavrinha e falou assim, ó, você cuida de tudo aí, depois a gente conversa. Mano, o Ratinho nunca mais falou com o cara. Ele nunca mais foi no Ratinho. O cara queria... O Ratinho queria ajudar, mas o cara viajou. Ele queria Santana. Já virou aquela coisa. Ele queria fazer quatro sucessos. Aí, o Seu Martins também não queria. Não queria dez músicas inéditas. Mas até corrigindo, é claro que você concorda comigo. Essas músicas, elas viraram história, né? Sim. Mas serão eternas. Esses artistas serão eternos. Até a gente pode falar da verdadeira música, né? Sim. Fala de amor, né? É. Era outra pegada. E antigamente você convidava o artista pelo nome do artista. Isso. Hoje, eu vejo que às vezes o Ratinho fala... Traz o que canta essa música. Sei. Não sabe quem é o artista. Não importa. É um sucesso instantâneo, né? Mas não dura. Você não sabe quem é. Não dura. Não, aquele Eu Quero Tchá, Quero Tchú. São Lucas e Marcelo. Eu Quero Tchá, Quero Tchú, que o Neymar dançou. Tem vários artistas de uma música só. Nossa, é um ótimo. Aquele... O Dauto, Muito Estranho. Você pega aquele... Cátia Flávia. O Exorcet. Você pega uma música só que a pessoa faz show até hoje. Na marola dessa música. É verdade. Então, hoje eu tava falando com o Bexiga o seguinte. Não existe mais esse lance de tocar muito no rádio com o Spy Bat e tal. Hoje é a internet. Eu chego na Bete Guzzi e falo assim... Bete, ó, eu tô aqui com o Pedro Bexiga. Ele gravou uma música. Pô, tá estourado no rádio. Ela fala, tá bom. Eu quero saber o Spotify dele, o teaser. Me dá aqui o nome dele. Cadê o Instagram, o YouTube. Me dá tudo aqui. Aí, ela olha e fala assim... Pô, mas ele tem 5 mil seguidor. Tem 3 mil visualizações. Não dá pra trazer. Então, ela já não... A música toca no rádio. Eu tenho um artista chamado Rafa Augusto. A música dele é mais tocada no rádio. Inclusive, ele vai vir aqui, né? Vai, vai. Mas vamos trazer o Rafa Augusto aqui. Vamos trazer o Rafa. É a música mais tocada hoje no rádio. Ele estourou com a música Me Liga Quando Der. Gravei até Domingo Legal agora, semana passada. Me Liga Quando Der. E agora, a música é Bem Equipo, de Ané. Tá tocando muito no rádio. E ele toca muito. Mas a Betty não quer. Porque ele não tem uma interatividade tão grande... Nas redes sociais. Nas redes sociais, como ele toca no rádio. Então, mudou tudo como era antes. Antes, tinha que tocar na Crowley. Mas fica uma dica aí pra muitos que são artistas. Eu sempre falo com meus colegas. Até mesmo no camarim, quando eu tô com meus amigos, eu falo, cara, isso aí... Amanhã, ninguém lembra. Porque a felicidade nossa é momentânea. Então, aprenda a respeitar. Às vezes, eu vejo colega reclamando que tá duas horas esperando pra gravar. Sim. Por favor, né? Meu, graças a Deus que tá lá gravando. Puta que pariu. Graças a Deus que tá lá gravando. Eu olho na janela da minha sacada, eu vejo o trem passar às 5 da manhã lotado. Você faz isso? Isso, e tal. Né? Pra levantar as delas. Em duas horas, Bip, nós estamos chegando aqui nos... Finalmente, meu. Já passou o nosso horário. Meu, você tem que contar mais coisas. Que loucura! Não, eu vou contar aquelas que eu não contei em lugar nenhum, que é a do Rápida, do Luiz Melodia. Meu, conte, conte, conte. Do banheiro, do banheiro do Clodovil. Rede Monchete, Bairro do Limão. Aí, porra, programa atrasado pra caralho. Fala assim, pro Melodia. Luiz, vamos ali naquele bar tomar uma cerveja? Vamos. Aí começou a beber. Pá, pá, tomar cerveja pra caramba no bar, esperando o nosso horário de gravar. Aí vai a menina da produção lá no bar, fala assim, Bip, vamos, vai gravar. Tá bom. Aí chegamos lá, eu com uma vontade de mijar da porra, lá no bairro do Limão, naquele, não sei quem conhece aqui, mas onde era a Rede Monchete. Sim, eu conheço. Tinha um banheirinho aqui, né, que era dos homens, e o banheiro das mulheres ali. Viu a TV da gente ali? Isso, TV da gente. Aí eu tô ali, pô, eu entrei, tinha um cara mijando, de dois mictórios, né? Mijatório. Aí tem um cara mijando. Eu falei, ah, eu não vou humilhar o cara. Não vou mijar do lado dele. Eu vou humilhar ele, ele vai ficar puto comigo. Então eu vou no banheiro, no cagatório. Aí eu entrei no cagatório e tal, tranquei a porta, comecei a mijar. Mas eu tô começando a mijar, já tá no comecinho, tá mijando. Entro o Clodovil e falo, quem está no meu banheiro? Quem está no meu banheiro? Puta merda, eu tomei mó susto, mano. Porra, fiz assim, ó. Você reconheceu a voz? Claro, quem não reconhece a voz do cara gritando, do Clodovil gritando. Aí eu comecei a tremer, cara. Eu mijei na porra da privada inteira. Eu mijei no banheiro inteiro. E eu não conseguia parar de mijar. Alguém consegue parar de mijar no meio de uma mijada? Mano, eu não conseguia parar de mijar. Aí eu falei, já tô saindo, sai agora. E eu, porra, mano, eu tô tremendo. A porra, fiz assim, ó. Eu sujei todo o banheiro. Aí eu, porra, eu mijei tudo na calça, tal. Pus, tal. Saí, ele começou a me dar esporro. Era o Cílimo, era o diretor. Começou a me dar esporro, tal. Aí eu falei, cadê a moça da limpeza? Olha o que você fez! Cadê a moça da limpeza? Como é que eu vou fazer meu xixi aqui? Eu falei, calma, quando eu venho, eu vou limpar. Cadê a moça da limpeza? Ele falou, você não encosta, hein? Cadê a moça da limpeza? Ele entrou em pânico. E eu, mais em pânico, eu já tava bem bum. Eu fiquei bom na hora. Mas fiquei bom na hora. Na hora, eu acho que subiu o sangue. Acabou a bebedeira. Eu já podia dirigir no bafômetro, não ia sair nada. Porque, mano, eu fiquei em são na hora, mano. Eu falei, caralho. Aí a moça da limpeza sumiu. Também a porra tava atrasada. Cadê a moça da limpeza? Cadê a moça? Eu queria ir do pano pra limpar. Aí a moça chegou lá, limpou. Aí ele foi no banheiro das mulheres. Eu falei, por que ele não fez isso antes? Pô, caralho. Aí não te expor, não te agraça. Ele fez esse puto escândalo, né, meu? Por que ele não fez isso antes e tal? Mas, olha, foi essa aí. Eu suei. Puto, o Luiz Melodia ria. Mas que ria, mano. Ele riu muito. Gente, bip, bip aqui no Salada Cast. Você vai ter que voltar aqui, bicho. Tem muita história, muita coisa. Vou morar aqui. Não é? Vou mudar pra cá. Eu, ouvindo ele falar, você nunca pensou em escrever um livro? Ah, eu já pensei. Mas se eu for escrever, eu tenho que escrever só depois da morte, porque... Eu penso nisso também, que eu sei cada coisa. Então eu sei também. Não conte. Olha, eu só vou falar uma coisa pra vocês. que eu vou falar. Em 1993, mais ou menos, 92, os meus melhores amigos, as pessoas com quem eu saía, eu convivia, era Zeca Pagodin, Arlindo Cruz, Sombrinha e Almir Guineto. Nossa, cara. Eu tenho foto com todos esses caras aí, todo novinho. Eram os meus amigos. Então o que acontecia dentro daqueles quartos de hotel, eu nunca vou contar. Eu só vou contar depois que eu morrer. Aí eu escrevo, porque aí vai me processar. Se você não quiser escrever, a gente faz um podcast secreto aqui e só divulga depois. Divulga no dia do teu velório. Meu, só divulga no velório. Você vai ser cremado ou não? Vou ser cremado. Eu quero ser cremado. Quero doar tudo. Eu também. Doar tudo. Menos o pênis que eu vou deixar em casa. Pra quê? Ah, falei pra ela. Coloca uma mola dentro do vidro. O bípio não pode ser cremado. O que ele já bebeu na vida vai pegar fogo sete dias. Não, mas pelo que ele contou aqui... Vai explodir. O dele não vai caber no... Vai caber naquele vidro de espargo. É. Não. Aquele de aceitona de 500 gramas. Aí, aí, pô. O meu pode ser aquele de papinha de neném. Morto, cara. O álcool, aquilo vai fazer assim, ó. Cabe dentro daquele potinho. Cabe no potinho do Kinder Ovo. Aquele que bebeu o brinquedinho do Kinder Ovo. O Mourinho vai fazer o chaveirinho. E agora, já não tá? Calcule o morto. Como é que te acha nas redes sociais? Arroba, bip bip divulgador no Instagram. E Marcos Antônio, Marco Antônio, bip bip no Facebook. Marco Antônio? Existe o Marco Antônio na Facebook? Existe o Marco Antônio. Aonde você jogaria as tuas cinzas? Aonde? Ah, eu acho que eu jogaria em Trindade. Numa praia que eu gosto, do Rio de Janeiro. E eu gostaria de ir pra lá. Ou então pra São Tomé das Letras. É, bom. No meio da cachoeira ali, pá. Eu acho que ali eu ia morrer bem. Porra. Meu, nós vamos fazer mais um programa aqui. Pô, obrigado, cara. Obrigadão, obrigadão. Nós temos a mesma idade. Sim, obrigado. Mas a experiência que você tem de vida aí entre os artistas é maravilhosa. Eu acredito que muitos artistas acompanharam o nosso podcast hoje pra te ver. Pô, que bom. E muitos vão te procurar. Ah, com certeza. Nessa nova geração que tá aí, com certeza vai te procurar. Sim. E eu me atualizei, viu, cara? Eu me atualizei mesmo. É, eu queria falar. Hoje eu tô bem atualizado na internet. Eu não tô... Eu consegui passar e me atualizar. Muitos ficaram, né? É. E eu... Porra, não é à toa que você tá aí até hoje. Eu tenho que agradecer ao Cacabloase, que é o cara que é o distribuidor digital do Livinho, dos Funk, que ele me abriu o olho como funciona o mercado hoje. Aí eu enxerguei o mercado e falei, puta, é isso mesmo. E o mais legal de tudo é que onde a gente passa nesse meio artístico, você é muito bem falado. Ah, o pessoal gosta. Nossa, e lá entre o nosso... Eu vejo quando você anda no... Porra, você é o mais conhecido dos produtores musicais, é você. É todo mundo... Vem atrás de você, vem abraçar aí. Eu nunca levo problema. Os problemas nossos, a gente tem que puxar em casa. Aliás, você só leva a solução pra muitos artistas, né? E esses artistas novos que estão assistindo aí, procure. E uma coisa que você falou pra mim aqui, antes da gente entrar. Você é o cara que também sabe contar as histórias. Sim, exatamente. Porque não adianta você viver tudo isso e não saber passar. É, as pessoas têm história, mas não sabem contar. Puta, o storyteller. Eu gosto. Que legal. Eu tenho muita história. Assim que eu vou contando. Eu gosto de contar, porque me faz lembrar, né? A gente gosta de viver um passado que foi legal. Eu faria tudo de novo do mesmo jeito. Eu não mudaria nada. Que legal, cara. Eu falo assim, eu não fiquei rico, né? Eu não tenho casa própria, não tenho nada no meu nome. Mas o que eu tava falando pro Bexiga é o seguinte, cara. Eu tenho uma filha de sete anos e eu tenho 63. Quando a minha filha tiver 20, que ela vai casar com 30, vai ter um filho, eu já morri. Não, 80, tá louco. Tá louco? 80, vai. Mas o meu neto talvez não me conheça, porque ele não vai ter tempo. Hoje, é que nem eu falo, o meu dinheiro está na internet. Porque eu vou deixar a minha herança pros meus netos ir lá e ver, pô, meu avô. Olha, meu avô era mó louco. Eu acho que eu vou conhecer meu bisneto. Seu neto assistindo esse podcast aqui, ouvindo essas histórias. Olha, meu avô, que legal, cara. Porque eu não tenho foto do meu avô, eu não tenho nada dos meus avós. Eles morreram, eu não tenho nada. Meu pai morreu, eu não tenho nada, cara. É, eu não tenho nada, sim. Eu fico feliz que o meu neto já é formado em Direito. Caramba! O meu neto tá com 5 anos, pô. Caramba, que legal. Eu já surfei com o meu neto. É, comecei cedo. Que legal, Bixiga. Você é novo pra caramba. Muito louco. É bacana isso, né? Nossa, mas ele vai ver isso aqui também. É muito louco. Eu fico feliz com isso, porque eu não sei se porque ele tá noivo, né? Talvez eu veja... Ele já tá noivo. Caraca, conhecei um moleque. Eu já surfei, já ando de moto com o neto, já joguei videogame. Tem um outro menorzinho, né? Que é o Diogo. Que legal. E o Gabriel também. Então é legal isso, né? Você participar, né? O meu neto é maior que eu, né? Puta, que legal, cara. Te chama de alvo, fala. É muito legal. Eu, quando eu virei avô, eu não dormia à noite. Porque eu ficava imaginando ele entrando assim. Daí eu me olhava no espelho. Eu não tinha isso aqui, né? Eu tenho coisa de avô mesmo. E eu era mais lisinho aqui. Nossa, eu nem falei isso. Eu ia até operar, mas daí eu falei... Já imagina... Olha, Vigília. Melhor não. A Rosana. Não, eu... A Rosana, uma deusa. Você calcula eu com plástica puxado aqui, careca e com oxíúlios. Aquela cozeria. Você ia ter que pintar a bochechinha de vermelhinho. Você ia ter que fazer... Vou fazer botox. Ai, que bom. Cara, Bip... Muito obrigado. Muito... Eu que agradeço. Eu que agradeço. Bip, muito, muito, muito obrigado de coração. A cada podcast que eu faço, que nós fazemos, e o Pedro, e toda a nossa equipe, aqui o Marcos... A Mayara, a Mayara, inclusive, sigam ela nas redes sociais, Mayara falasse um livro maravilhoso aí. E eu só tenho a agradecer, porque a cada podcast eu tenho aprendido mais. Eu fico impressionado que com 62 anos, começar a fazer um podcast depois, que eu já era... Eu tava muito redutível. E cada convidado que vem aqui, soma muito, me deu... É uma aula pra nós, pra mim principalmente, e eu faço referências. Eu muito, 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 muito obrigado por você... Obrigado a eu que agradeço. ...dividir essa sua experiência conosco. Eu que agradeço. Estar aqui, pra mim, é o maior prazer, né? Pô, vocês dois fazem parte da minha vida. Fico lisonjeado por você estar aqui. Muito obrigado. Minha filha, inclusive, quando viu ele comendo o jornal com o patati-patatá, tocando aquela porra daquela caixa... Quem que você tá tocando essa caixa, minha filha, até hoje? Ela mandava repetir várias vezes aquele patati-patatá que ele tava na praça... Trabalhei muito com o patati-patatá. E o cara ia lá com o prato e... Bati o prato e... Pô! E brigava com o cara. Era muito legal. É verdade. Fiz patati-patatá. Fiz muito patati-patatá. Inclusive, o Mineirinho que tá aqui, eu conheci ele... Ele é um grande ator. Ele me chamou pra trabalhar com ele no teatro, o Mineirinho de Maceió tá aqui. Ainda vai participar do nosso podcast. Por causa desse vídeo do patati-patatá, que a filha dele assistia. E ele me ligou pra falar, e você nesse vídeo? Falei, é... Pô, vamos fazer uma peça de teatro? Vamos. E nós ficamos seis anos em cartaz, né, Mineirinho? Entre a pizza e o motel. Que legal. Ah, entre a pizza e o motel, lembro. Era meia-noite, né? Era meia-noite, eu lembro. Fizemos o Mineirinho de Maceió, o Marlon Rossi, o Renato Rodrigues, por causa desse vídeo do patati-patatá. Então, esse vídeo, pô, rodou o mundo aí. Parabéns. É sensacional. E, galera, se vocês quiserem ouvir mais histórias igual essa, quiserem se interar, não esquece, deixa aquele like e se inscreve aí no canal, ativa o sino, pra não perder nada, que a semana que vem tem mais. É, cada vez vai ter gente importante e interessante, como os ex que vocês têm visto aí. Já estamos no décimo primeiro, né? Esse é o décimo segundo. Nossa, que legal. Dois vezes. Décimo segundo o programa. Galera, grande abraço. Obrigado, gente. Tchau. Valeu, amiga. Valeu. A gente se vê na parte. Já, já. Tchau.